Podcast, papagaio falante, oferecimento, é especial, é puro malte, é império, se beber não dirija. Supermarket, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é Supermarket. Badpix, só a original, badpix.io. E mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Abalanço, meu amigo, também, espero que todo mundo em casa tenha ouvido. São oito horas em ponto aqui, são oito minutos. Aleluia, aleluia. Hoje, incrível. A minha voz, agora tá melhorando. Sua voz tá bonita, certo? Agora sim, Gro Gro Gro. Agora sim, Gro Gro Gro. Estamos no ar. Atenção, atenção, você que tá nos vendo agora, vocês vão se divertir hoje, porque esse cara que tá aí é sensacional. Pô, isso é uma lenda viva. Agora aproveita e se inscreva no canal, né, Gro Gro? Por favor. Ah, assim, tem que ser de propriedade, né, cara? Se inscreva, toca o sininho. A sua inscrição será muito bem-vinda. Mais de 150 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal. É, pois é. Estamos caminhando, estamos galopando, galopando. Estamos indo. Nós chegamos aos duzentos mil, hein, galera? Mas precisamos do teu empurrão, meu Gro Gro. Duzentos milhões, quase duzentos milhões, então vamos chegar. Indica aí pra galera. Vamos chegar a duzentos milhões. Ô, Rabelo. Oi. Esse cara tem muita história, bicho. Opa. Tem muita história. Se não tem, né? Isso é um super-herói vivo, rapaz. Por causa dele, já fiquei barrado no show. Ih, é mesmo, né? Era um tumulto no cacete, meu irmão. Um dia, porra, meu irmão, no canecão, eu querendo entrar, aquela galera lá fora, tudo barrado. É mesmo, você tava no meio. O que foi? O que que tá falando aí? Você tava no meio, abaixar o telefone. Fui eu, é o meu. Meu telefone tá aqui, bicho. É o meu. Você conta no rabelo, meu irmão. É coisa minha. É, abaixa esse bagulho ali. Escuta, meu irmão. Estou escutando? Eu quero que você apresente esse cara no estilo de casusa, mas o casusa é bem alto, bicho. Bem alto? É, porque esse cara, meu irmão, esse cara tem história. Além de ser meu brother. Pô, eu comecei com ele no filme Menino do Rio. Ih, rapaz. Menino do Rio, a gente sai com a régua. Tem sorte, tem história pra contar, né? Anuncia ele aí, Glu-Glu, caprichado, caprichado, hein, porra. Como ele já dizia, você não soube me amar pra essa gente estranha e esquisita. Hoje vamos entrevistar esse mito vivo, Evandro Mesquita. Ah, meu irmão. Evandro Mesquita, velho, meu irmão. Grande Evandro. Que prazer. É, é todo nosso, meu irmão. É, todo mundo aqui enchendo o nosso saco pra trazer você, meu irmão. Já um tempo, já pedindo. Já veio aqui o Jorge Versilho. Já veio aqui, quem mais os cantores já viram aqui? Ah, já. Porque ator... Bem do Brasil, Sanda de Sá. Bem do Brasil, Sanda de Sá, meu irmão. É, Michael Sul, Ivan. É, vem uma galera aí, né? Pô, vem o Xuxa, vem o Rufi Maia, vem o Rubinho Barriquet. Aí fala, Ivan tem que vir, Ivan tem que vir, mas pô, a agenda dele, cara faz sucesso há 200 anos. Cara, 200 anos, nunca, não sai do sucesso. Evandro Mesquita, como é que tá a tua vida? Fala, Sérgio. Como é que tá, que prazer ter você aqui, pô. Pô, prazer é meu, Renato. Tudo bem, Mesquita, todo mundo danado, eu continuo com a mesma cara, cara de galã. Mas os meus cabelos... Vão ficar mais bonitos, porque hoje tem surpresinha pra você. Como é que é? Fala mais pertinho do microfone. Ah, o microfone tem que ser assim. Ele anda aqui, aqui, aí você quiser trazer pra cá, traz pra cá, traz pra lá, papapá. Pô, legal, legal. Quero saber o seguinte, quando a gente joga aquela bola, a gente jogava aquela bola no Caxinguelito, sempre foi bom de bola. Sempre foi bom de bola. Esse cara era craque. Que verdade. Craque, craque. E aí, agora, eu soube que agora você tá fazendo outro esporte agora. É, eu fui parando assim, da pelada, eu fui pro futebol, vôlei. Que o joelhinho ainda dava, mas agora nem o futebol ele tá dando. E eu descobri o futigolfi. Tenho jogado futigolfi. Futigolfi? É. Em vez de botar no buraco, faz um gol, é isso? Não, bota no buraco, sempre. Bota no buraco. É, cada um tem uma bola e tem um par do... Igual o golfe, assim. O primeiro buraco é par quatro, por exemplo. Você tem que acertar em quatro chutes aquela... Entendi. Aquele coisa. Aí, vai disputando com quatro, saem sempre quatro. Então, joga Tita, o PC. É o Tita, pô. Ele concordou e foi, adorou. Que maravilha. Porque o futebol não dá mais. O zico também. Pô, o zico. Não, o joelho não dá mais. O zico fez meu filme aí, participou do meu filme aí. Pô, vai ter um pênis pra mim no zico. O zico é sensacional. É, o zico, agora o joelho não dá mais, né, bicho? Eu também tô com... Eu fiz uma cirurgia agora de... Quadril. É, quadril aqui na próxima. O Evandro teve na minha graduação lá de Black Belt. Você viu isso? Não é mentira essa porra, não? Não, é verdade. Sempre achei que era mentira, mas como tem uma testemunha que você é do Evandro, eu acredito. Pô, eu trouxe aqui o meu livro, ó. Que é um livro de contos, disfarçado de almanac. E tem até um amigo do sensei, o nosso sensei, Royler Grace. Porra. Ele dá a dica de dez melhores sucos que ele curte da família Grace. Aí tem o Otávio Pacheco falando das melhores praias pra surf. Tem o Beto Careca falando do futebol e como surgiu. Mas são contos, né? São contos que eu escrevi. E é todo ilustrado, né, brother? Eu gosto de... É, tudo ele está abrindo a mesma... Não, quase parecida. Tem muito desenho, brother. É, eu gosto de desenhar. Então eu fiz um storyboard. Ah, o desenho é teu também? Tem desenho de caralho, que maneiro. Essa storyboard da peça que eu dirigi com a Clarinha. Sim. Eu e Mauro Farias, né? E aí tem canjas, assim, do Lã, do Giraldo, do Angelia. Canjas de desenhos, né? Pô, que baralho. Então é um livro muito legal da editora Roco. Elefante em cima, elefante e uma pivada em cima. O que significa isso, elefante em cima? Aí tem que ler o livro. Ah, tem que ler. Não posso contar o final. O que é? Porque... Pô, X Estudo, está vendo aí já nas livrarias? É pela editora Roco. Vale a pesquisa, o garimpo. É o garimpo que tem aí. Porque já tem um tempo, então não é... É a internet. É. Nos shows da Blitz tem na nossa lojinha. Boa, muito bacana. Pô, Ivano, você joga em todas, né, bicho? Porque você... Eu estava lendo aqui o teu currículo aqui. Apesar que, pô, eu já te conheço há 200 anos. Mas no teu currículo aqui, você é ator. Você faz muito cinema. Você, pô, começou com aquele... Asdrubo... Asdrubo trouxe trombone. Trouxe trombone. Eu me lembro, pô, que eu assistia. Pô, os caras eram tudo hippie mesmo. Tudo maluco. É. Tudo maluco. É, era tu, a Patrícia Travasco. Você casou até com a Patrícia Travasco. Casei? Não, namorei. Namorou. Pô, tá vendo? Aquele currículo tá casado. Tá casado? Não. Aquele currículo descasado. Um anel no dedo. Ele é namorador. Você sempre foi namorador, Ivano. Você teve uma juventude privilegiada. Graças a Deus. Sempre bonitão. Galã até hoje, né, cara? Era o galã da turma. Ele é na frente. O André, o André era, o apelido do André, o André era tão bonito que lá no Poador e no Pia, a gente chamava ele de Vanusa. Vanusa. Ele tinha um cabelo, tinha um cabelo louro, lindo. O André era mais bonito do que a gente, era mais bonito do que tu. É. Porque a gente fez o filme Menino do Rio, né, Ivan? Foi, foi. Fala um pouco do Menino do Rio, você lembra da direita? Pô, Menino do Rio, me lembro bem, eu tava fazendo Asdrubal e levava muito papo com o André, era amigo do André e tal, e ele veio com essa ideia. Pô, vamos fazer essa nossa história. Aquilo era a história, aquela casa era a casa do Rato e do Paulo Proença, o Rato e do Otávio Pacheco, que a gente ia e fazia parafina e fazia comida. Sacuarema, né? Sacuarema, sacuarema. Então o filme era baseado ali naquela onda. Pô, tá ruim ainda? Tá bom, tá bom, tá bom. Vou trazer o meu, hein? Mas era uma vida que a gente viveu, era um pouco mais punk do que foi o filme, mas foi muito bacana. Foi inspirado ali, né? É, inspirado ali. Pô, eu lembro perfeitamente o que o Ricardinho Graçamelo também fazia. Lembro quando você, porra, não entra não, Pepeu, não entra não, você vai morrer. Na Praia do Diabo, eu fui brabo ali gravar aquilo, cara. Mais ondas enormes. Nossa. E o Ediberto, que era o câmera, ele foi dar um mergulho e quase foi. Caramba. E aí eu tinha que ir para salvar o Pepe. Acabou salvando o Ediberto. Porra, meu, não. Acabou salvando. Me salve-se quem puder, né? Sem prancha, meu porra. Você tá precisando de ajuda, né? É. A Claudinha Magro, né, cara? Nossa querida, saudosa Claudinha Magro. Pô, eu conheci ele também, o Menino do Rio. Cissa Guimarães. Cissa Guimarães, cara. Marina, né? O Tânia Bosco, que era minha namorada, assim, era a sua namorada no filme. É, é. Vocês tinham um filhinho, que hoje em dia deve estar, o moleque deve ter. Eu fazia meio, eu fazia meio a história do Edinho e da Sagui, que a gente se conheceu lá na Bahia, em Mar Grande. Aí eles foram pra Saquarema e fizeram um restaurante natural e tiveram um filho. Foi o primeiro da nossa turma que teve um filho, uma linda, uma gatinha, a Indiara. Então era tudo por perto, assim, né? Tu se inspirou ali neles, ali na parada, né? É, é. Já era inspirado neles. Já era inspirado neles. Agora, avisar uma coisa, eu me lembro que isso foi em 81, que a gente filmou esse filme, 80, sei lá, não sei o que. Eu só sei que, de repente, a gente tava aí filmando, tava filmando, aí você até falou, aí, malandro, fiz uma música aí meio engraçada, que eu até lembrei até da tua cara, eu vim andando pela rua, com a mão no bolso, aqueles papos de maluco, e a gente filmando, ele falou, pô, a gente andando a mão na bolsa, com a mão no bolso, aí, você lembra disso? Mas foi essa época mesmo. Foi, pô, aí, de repente, pá! E você sabe que, nessa época, eu já tinha blitz, assim, a gente tocava e comecei a compor em português e tal, e aí eu falei, pô, tô fazendo filme, né, mostrei uma fita cassete safada, de violãozinho, em Saquara, mal gravada e tal, mas não entrou nenhuma música. No filme? Ah, é, é. O tempo pra botar no filme. É, é. Olha o que eles perderam. Olha o que eles perderam. E um mês e meio depois estourou. Vocês estouraram, né? Não, estourou rápido, estourou meses depois. Não, pois é, mas a Blitz já tinha uma história antes, né? Como é que vocês se conheceram ali, a galera? Você... Da Blitz? É. Começou com o Barreto, né? Começou eu e Barreto, assim, a gente se conheceu na praia. Ele era primo da Casé. Então, a gente se conheceu no Pier, e ele me mostrou uma música, e eu achei muito maneira, porque era uma letra em português, muito legal, com uma energia rock'n'roll. Aí a gente começou a compor, aí me motivou a fazer uma também, aí mostrava pra ele, a gente começou a fazer música junto, e namorava umas meninas que tinham casa em Nogueira, então a gente ia pra Nogueira, a gente ia pra Sacuarema, a gente ia pra Friburgo. Pô, que maneiro. E aí as pessoas falaram, porra, cacete, quando é que vocês vão tocar de novo e não sei o quê? A gente falou, pô, tem um... Pelo menos os 20 amigos da praia estão gostando. Estão gostando, é. E a gente achou que só os 20 amigos da praia que iam ouvir o disco e... E tudo começava ali no Pier, né? É. E dali foi um celeiro, né? Pier de Acuador. O Pier, pra quem não sabe, foi um ponte aqui que esteve no Rio de Janeiro, nos anos de 70, né? Nos anos 70? Sim, anos 70. Que ia todo mundo ali, chegava todo mundo ali, tava... Era uma obra, né? Era uma obra. Era um emissário, né? Era um emissário que ia jogar a merda lá pra dentro, mar adentro. Mas tu chegava ali, encontravam o Caetano Veloso, essa coisa, encontravam os malucos todos ali. Gal, é, Gal, pá. E os surfistas, né? Porque criou uma onda ali. Os surfistas criaram, né? Foram os primeiros a disco... A obra fez um fundo que começou a rodar umas ondas maravilhosas, né? Pros dois lados, né? Pros dois lados, o backdoor era mais difícil, mas ali era espetacular. E a trincheira da obra dava uma escondida na cidade, naquele local ali. A duna, né? A ditadura, a polícia, e tinha aquela duna e aquele encontro de tribos, né? Eram os surfistas, os Gracie... Sabá, o 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 Sabá encontrou o Rollins, porra. Aí foi na coaduco. Foi lá na Praia do Diabo, tomou as porradas do Rollins. Mas a gente jogava bola com o Helson, com o Rickson. É, claro, pô. Aí depois foi todo mundo amigo. Sabá esteve aqui, cara. É, eu vi, eu vi, eu vi. Mas aí eu já estava no Asdrubal e a gente no Teatro Ipanema. Móis sucesso, Tratimilhão. Móis sucesso. Então, no começo, até o pessoal do surf estranhou a invasão, assim, porque tinha uma coisa de liberdade, era um oásis, né? Era ditadura, repressão, mas ali era uma liberdade total de você falar o que quiser. Tinha os poetas de mimeógrafo, tinham artistas plásticos, o pessoal do teatro, da música. Top Less. Top Less. Tinha de tudo, era liberdade total. Era um oásis, assim. A tuba da das quadrilhas da fumaça, né, porra? Muita, muita fumaça. Queria ter vivido nessa época, vou te falar a verdade, cara. Mas era muita noberdade. Olha, e aí você surgiu ali, daí você começou a fazer a... Ali eu já fazia o Tratimilhão, que era no Teatro Ipanema. E a gente tinha até um espetáculo que era de verão, era Venha Depois da Praia. Então eu fazia a peça com areia no pé e levava os namorados, né, cara? E ali era o grande... qual o nome dele? Era o Ivan Buquerque e o Rubens Corrêa. E o Rubens Corrêa. Hoje é dia de rock, eu tinha 19 anos, comecei a fazer a peça que eu... Porque eu fui ver uma peça chamada O Assalto, do José Vicente, que é o autor também do Hoje é dia de rock. Aí fui com uma namoradinha lá do André Morroa e tal. E a peça era um bancário e um servente. O bancário ficava depois do expediente e o servente zoando, não sei o quê. E o cara acabava comendo, o servente acabava comendo o cara. E eu fui ficando chocado, assim, com os palavrões e o tema da peça. E eu fiquei tão chocado, falei, caralho, os caras pegaram o servente. Porque o Ivan tinha essa coisa da desconstrução, da atuação do ator, impostado, não sei o quê. Sim, sim. Era um servente. Falei, porra, esse cara não é possível, é um servente. E o Rubens Corrêa, aquele monstro. Então, para mim, foi a primeira porrada. E depois do Hoje é dia de rock, eu falei, pô, meus filhos. Você lembra quem era o ator que fez o servente? Claro, foi o Ivan de Albuquerque. Era o Rubens Corrêa e o Ivan de Albuquerque, os dois. Os dois mesmos, caralho. E o trabalho de corpo era do Clau Giana, que era. Família toda fez trabalho de corpo. Ah, Angel, Giana, pô, o filho também. Mas, Luan, uma coisa, você era ator. Você é um ator, mas você começou como um ator. Você começou com essa parada do ator, tanto que você levou para a Blitz aquelas coisas teatrais que foram elaboradas por você. Não foi isso? Eu me lembro que a Blitz era... Eu acho que eu sou arteiro, eu gosto de fazer arte. Se a gente estiver numa mesa com papel, com uma toalha de papel, eu peço um lápis. Eu vou dar um lápis, cara. Mas o teatro que eu fiz, depois desses mestres, eu encontrei a minha turma, que era a minha geração. Que era a Regina Casel, Perfeito Fortuna, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia. Que foi o Asdrubal. Que foi o Asdrubal. A nossa... Que a gente parou de importar os clássicos. A gente, vamos escrever a nossa história. Foi aí que veio a coisa. Exatamente. E aí as pessoas falaram assim, pô, adorei o show de vocês. Era uma peça de teatro, mas tinha já uma energia de um show. Sim. E a música que eu comecei a fazer tem essa energia do teatro. Exatamente. É muito parecido. As backings estão na frente. A possibilidade do diálogo. O senhor não soube bem mais. Tinha aquele teatro todo. É, o diálogo. As meninas cantando, vocês vão babá, 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 babá. Exatamente. Eu vi um... Desculpa. Um número do documentário do Circo Voador, que tem vocês lá do Asdrubal, fazendo um show. E era bem a onda do que virou a Blitz. É, exatamente. A Regina Cazé falando um texto muito louco e tal, e um refrão assim e tal. É, é, é. Muito bom aquilo. E qual foi o primeiro show da Blitz que vocês surgiram assim, que vocês fizeram? Agora lançou a Blitz. Como é que foi que lançou a Blitz? Era você? Lançou a Blitz assim. Eu namorava a Cristina Guimarães, não sei se você conheceu. Ela era promoter do Bar Caribe. Vocês pegou esse Bar Caribe? Caribe, claro, pô. Claro. Que era do pessoal da... O Luiz de Freitas da Companhia. Da Companhia, pessoal da Companhia, pô. É, e o Mauro Taubo. O Mauro Taubo, nosso querido. E o Mauro era goleiro da Gama Filho. Eu jogava bola lá, enfim. Aí os caras... E ela falou assim, pô, foi inaugurar um palco nessa casa. Você tem uma banda? Eu tenho, tenho, tenho. Eu não tinha, mas o Asdrubal estava fazendo o show no Teatro Panama, a peça. E a Marina Lima fazia um show depois da peça do Asdrubal. Aí chegava o Lobão, chegavam os músicos antes pra ver a peça. Porra, a galera da pesada. Aí na passagem de som, aí eu chegava com o Barreto. Pô, olha essa música aqui que a gente fez com aquele violãozinho. E os caras caíram, o Zé Luiz no sax. Implementavam ali. Que bicho. E a gente foi, caralho. É, nossa, essa música. E aí eu fui falar com eles. Pô, tem um lugar pra tocar. Vocês topam? Mas topam, topam. Vamos lá, vamos lá. Aí eu ia com o Fusquinha da minha tia, com o amplificador que o Dade emprestava, pra casa do Lobão, que era no Joá. E sempre a gente era parado por uma joaninha. Por uma joaninha da polícia. Que dava aquela dura e a gente chegava naquela adrenalina no ensaio e tal. Aí a menina ligou e falou, qual o nome que eu boto aqui no cartaz? Aí o Lobão bota Blitz, né? Blitz. Foi o Lobão que batizou, então, Blitz. E o polícia estava vindo pro Rio de Janeiro fazer o primeiro show. Então tinha essa... Então o Lobão que lançou a polícia parada toda hora de vocês. E por que o Lobão saiu? Porque eu me lembro que vocês estavam no auge. Porque eu acompanhava vocês. Eu ia nos shows de vocês, pô. Fui na noite de Carioca, fui no Carecão, meu irmão. De repente o Lobão, no auge do bagulho, é como se fosse assim... Pô, falar pro Zico no dia da final do jogo e falar, vou sair do time. Ele estava no auge, né? Campeonato Mundial dos Jogados. O que aconteceu que o Lobão deu de maluco? O que aconteceu que ele viu que, pô, estava dando certo pra caramba, Blitz estava dando... E ele estava com um trabalho com o Bernardo. Ele era baterista, né? Ele era baterista. Ele era baterista. Você vê, o Lobão era baterista. Era baterista. E ele estava compondo com o Bernardo. E tinha um cara, um tal de Inácio, que estava bancando um disco dele. Aí ele viu o sucesso da banda. Pô, isso é possível também. Aí acreditou no taco dele, na criação dele. Fez bem, né? É, a gente ficou arrasado. Eu falei, porra, Lobão, não. Vamos fazer um ano, depois você faz. E ele estava com o trabalho já pra sair. Aí vem a parte engraçada. Agora eu quero saber se isso é verdade. O quê? Porque eu sou muito amigo do Juba. É mentira. Não, não, não. O Juba é mentira. Não, não, não. Somos amigos do Juba, escuta. Pô, o Lobão saiu, bababá, babá, e tiveram que fazer teste pra ver que saiu o novo baterista. Aí tinha mais de 30 bateristas. Fazendo o teste, a gente tinha que bater durante duas músicas, né? Duas músicas pra ver quem passaria. E o Juba, porra, aí o Evandro falou assim, ó, eu vou dar só a resposta daqui a uma semana. Aí passou a semana e falou, Juba, porra, Juba, tu toca a pampa, mas deixa eu te falar uma coisa, bicho. As meninas te acharam feio pra cacete. Porra, tu vai ter que dar uma disfarçada aí. Conta isso aí, conta essa história aí, bicho. Porque o Gemi Gemi tem uma levada, assim, que é difícil, assim. O Lobão, porra, mandava muito bem. E esse era o teste, a gente tocava outras. Aí no Gemi Gemi a gente ficava de olho no batera pra ver se ele se... E o Juba chegou mal dormido de São Paulo, tirou a bateria do carro, montou e pum, no Gemi Gemi a gente... Caramba, o cara foi lá. E fizemos aquela reuniãozinha, pô, e aí vamos aceitar o cara? Aí as meninas, pô, o cara é careca, o cara é não sei o que. Aí a gente falou, Juba, a gente vai te aceitar, mas você tem que... Ironicamente se chama Juba, não é isso? É até engasgueira. Fala, você vai ter que usar boné, né? Falou que ele era feio, que ele não podia entrar no grupo, mas aí que ele não tinha que usar boné. Tu lembra essa história? Ele conta rindo isso. Pô, claro. Tem que levar no humor, pô. Tem que rir. Vou levar o Juba, vou levar lá no Mascabelo, pô. Mascabelo vai dar um jeito de tu. Mascabelo agora... Faz uma franja legal, né? Mascabelo Salvador, né? Mas eu vi que ele fazia sucesso com as mulheres também. Pô, Juba... Juba sempre fez. É, rapaz. Falou. Eu vi um depoimento da Fernanda. Naquele filme de vocês, do Blitz, o filme, do Paulinho Fontenelle, meu amigo. Fiz um filme com ele, vai estrear esse ano. E aí eu vi que ele fazia sucesso com as mulheres. O Juba tá vendo a gente aqui. O Juba é o famoso Três Pauzinhos, pô. Três Pauzinhos? É, porque ele era baterista, né? Ele era baterista, ele é baterista. Sacanagem com ele. O Juba é uma figura, aquele apartamento do Juba, o que é aquilo, bicho? É, impressionante. Tem tapete dos Beatles, tem não sei o que. Parece uma Disney, né, cara? Parece uma Disneylândia, né, cara? É. E aí, essa formação que fez explodir a Blitz, como é que foi a explosão? Como é que vocês chegaram no... Cara, foi uma surpresa, porque como a gente só tocava naquelas roubadas, né? Eu, às vezes, vou a Juiz de Fora e conto essa história. Pintou um show num rinque em Juiz de Fora. A gente, caramba, vamos, vamos. Aí foi tudo naquela Kombi pra Juiz de Fora. Aí, tipo, o show nove horas da noite, sei lá. Aí a gente tava lá, nove e dez, é um rinque. Aí tinha umas sete pessoas no rinque. E gente fora pra caramba. Quando a gente chegou, eu falei, porra, olha que maneiro. Gente a pump e tal. Aí eu cheguei pro cara e falei, meu irmão, é o seguinte, abre a porta. Deixa a galera entrar. Não quero ganhar nada e tal. Aí o cara falou, não, eu já abri a porta. Ninguém entrou. Não tinha ninguém aí, senhor? Não tinha ninguém aí? Nem no início, nem depois. Ah, para, pô. Pô, tinha mais gente no palco do que na plateia. Eu me lembro, eu me lembro. Mas ainda não tinha as meninas nessa época. Isso que eu queria saber. Como é que lançou as meninas? Porque as meninas foram o ponto-chave da Blitz. Que vocês faziam um teatro, a Fernanda Abreu e a... Márcia. E a Márcia. E aquilo ali parecia um teatro. Todo mundo. Aí agradou as crianças. Meu irmão, o que eles faziam de matinê, é isso? Vocês agradaram o... Não, porque quando começou a tocar no rádio, eu encontrava com umas mulheres que falavam, pô, minha filha adora vocês. Aí há quantos anos? Sete, oito. Caramba, temos que fazer uma matinê. E a matinê era o mesmo show, com menos palavrões, e a galerinha a mil, né, cara? E quem acreditou para produzir, para lançar na gravadora? Como se... Teve toda uma chantagem. O pessoal do 14 Bis falou, foi ver a gente no circo, falou, pô, a milícia é do cacete e tal. E aí, eu jogando uma pelada no Caxinguele, o Jorge Davidson falou, o Máriozinho quer falar com você. Aí eu fui lá... Máriozinho Rocha? É, Máriozinho Rocha. Os dois são produtores musicais. São. Aí eu cheguei com uma fita cassete horrível do show lá, aí o cara falou, pô, não quero nem ouvir, mas banco um dia no Transamérica, e se o cara da Rádio Cidade gostar, eu contrato vocês. Porque tocava já essa fita horrível, eu tocava na Fluminense e tal. A Maldita. A Maldita, é. Tocava tudo também lá na Fluminense, né? Quem levasse uma fita lá, tocava. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas era legal, a Maldita foi um... Importante. Mas a cidade era a única FM, eu acho, que naquela época, assim, não era? Já era, tipo TV Globo, sei lá, mas era fortíssimo. Era tipo, é, só tinha ela. E aí o cara foi lá, cara, lá na Mangueira, na Transamérica, o cara de terno, assim, e eu falei, porra, vai ser foda dobrar esse cara, o cara todo formal, muito prazer e tal. Aí a gente começou a fazer o show que a gente fazia dentro do estúdio, as meninas fazendo coreografia, né? Estava fazendo o show, cara. No caso, eu não sabia. Dando tudo, né? Dando tudo, dando tudo. Aí, bicho, sentia que o cara afrouxou a gravata. Quando ele ouviu Você Não Sou Minha Mai, ele pirou. Ele falou, porra, bicho, vocês são a tempestade perfeita pro momento e tal. Explodiu, explodiu. Você Não Sou Minha Mai, explodiu. E tanto que no primeiro disco eu mandava umas vinhetas, assim, de brincadeira. Vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração. Um som que marcará toda uma época. Vocês ouvirão Blade sofrendo, chorando. Era uma brincadeira pra aqueles 25 amigos da praia. Que eu achei que ia ouvir a família. Mas, de repente, foi uma previsão. É, uma profecia. É, uma profecia. Você que fez, você que compôs Você Não Sou Minha Mai, você se baseou em quê? Porque aquela historinha da batata frita e tal, aquilo ali aconteceu mesmo. Você se baseou em um encontro teu? Não, porra nenhuma. Porra nenhuma o quê? Só criou. É, o refrão saía na fogueira, a gente se sabe com arema, nos acampamentos. Como é que era a letra? Você não soube minha má. É isso, a letra é essa. Você não soube minha má. É, não soube não. Você não soube minha má. Leva aí, Rabelo. Você sai caminhando sozinho, de madrugada, de bala no bolo. Eu vou levar dia 25 no Qualestays. Dá uma palhinha pra gente, porra. Cara, mas foi uma febre, né? Foi uma porrada aquilo, né, cara? Foi muito maneiro. Eu lembro que só tocava essa música o dia inteiro. Vocês foram as primeiras. Primeira banda de rock, né? A rádio não tocava muito pra nossa geração. Nada. A gente tinha os grandes, as medalhões, claro. Wagner, Gil, Roberto, Roberto, essa galera. Mas não tinha ninguém muito falando assim. Tinha roupa nova, tinha 14 bits, tinha cor do som, mas... Não era tão irreverente. Ali da praia, assim, a Blitz foi em cheio, né? Cara, foi um... Depois o Barão também. Cara, a gente ficou apaixonado, porque você... Todo mundo começou a cortar o cabelo, igual o Evandro, que eu falei pra ele, que a única pessoa de Manet que ficou bem foi ele, com aquele cabelo mais compridinho atrás, assim. Depois deram o galão da parada. Porra, eu lembro que a galera furou a orelha, comecei a furar a orelha, porque o Evandro usava brinco, e eu fui lá furar, eu fui um desses que fui lá furar também a orelha. Desculpe, desculpe. A furar a orelha por causa do Evandro? É, claro, porque, porra, na época eu tinha 12, 13 anos, então, porra, cara... Eu tinha 14. A gente queria ser o Evandro, velho. A gente queria ser o Evandro, velho. É, nessa época... E aí veio o videoclipe no Fantástico, que não tinha muito. Aí que a gente viu a cara de vocês, com aquelas roupas coloridas, aquela coisa moderna, cartoon, né? O Máriozinho foi muito legal, porque ele entendeu, assim, o humor, a bagunça da Blitz. Não adiantava botar muito em fórmula, né? A gente era o imprevisível, então... E com uma... A gente lançou um compacto com um grafismo, assim, Blitz. Do outro lado, era Você não soube a minha mãe, e do outro lado eu falava nada, nada, nada. Eu tinha. Eu só tinha uma, mas era um compacto super simples. Do outro lado era de nada. Então isso já deu uma curiosidade, assim. Aí quando veio o clipe no Fantástico, as pessoas juntaram com aquelas imagens de cor, né? Porque tinha uma coisa de roqueiro todo de preto e cara de bandido. A gente veio com essa cor, com esse humor também. Então acho que foi a tempestade perfeita mesmo. Foi mesmo, cara. Dessas músicas todas que fez sucesso, qual você gosta mais? Assim, que você... Aquela que é a tua música mesmo, que você mais curte, assim. Isso é difícil. É difícil, mas... Qual o filho que você gosta mais? Cada uma tem uma história, assim, não, você não soube a minha mãe, foi o pé na porta, então sempre vai ter um destaque. Mas tem, pô, o Gême Gême, Dois Passos do Paraíso. Dois Passos do Paraíso também tem uma historinha, cara. É um hino, quase. É um hino, assim. E ele foi feito, cara, com o Asdrubal, eu estava em Recife fazendo a peça. A gente estava numa casinha em Olinda, todo mundo pegou o Conjuntivite. Putz, aquela época tinha muitos dias. Cara, e a gente levou um trambique dos empresários locais, assim. Então a gente estava no mó deprê, mas numa casinha linda, num mourinho, porra do sol. E eu e o Barreto começamos a tocar com saudade da namorada. Toma a gente casa. É, aí começou a sair essa música. A Margem, uma semana. E aí eu botei a carta em homenagem aos radialistas, porque a gente viajava... Asdrubal era igual banda. A gente viajava para o Nordeste, para o Sul, ia nas rádios. E, pô, hoje vai ter a peça no teatro tal, cara. E era um cara só numa salinha, assim, e falando com a cidade toda. Dona Irassema, o armazém do seu José vai lá, encontrar não sei quem. E essa coisa de falar com as pessoas, eu falei, pô, vou fazer uma homenagem aos caras. Aí, como eu vou... Eu tenho um sítio em Friburgo, eu passava sempre por uma placa que escreveu assim, Miracema. Aí eu falei, eu vou botar um do Norte, estou inventando essa cidade. Miracema do Norte e tal. Aí mandei um Guadalupe e tal. Aí um dia eu estava numa praia, cara, em Fortaleza. Aí encontrei com um cara que falou assim, eu sou prefeito de Miracema do Norte. Ah, legal. Piada boa. Achei que o cara estava mandando uma piada. É verdade, é. Existe. E perto de Miracema do Norte tem uma cidade chamada Paraíso. Então eles... E o cara conhece um caminhoneiro chamado Arlindo Orlando, que teve uma amante. Tem umas histórias, assim. E quando eu falo, pô, não, não é isso. Você criou tudo na tua cabeça. Arlindo Orlando é um amigo meu que já morreu, que tinha esse nome, que eu sempre achei estranho, botei o nome e tal. Mas as pessoas ficam tão decepcionadas que eu falei, não, pode ser também. Eu acho que sim. Foi na tua cabeça que tu inventou. Como é que era? Como é que era? Como é que era? A radioatividade leva até vocês mais um programa da Série a Série e dedique uma canção a quem... Pô, você decorou, né, brother? Porra, cara, eu cantava todas, cara. Porra, eu tinha 15 anos. Cantava todas as músicas deles. Pô, eu adorava. E adoro até hoje. Esse é o Os Passos do Paraíso. O Roberto Carlos cantou. Você fez parte do Especial do Roberto Carlos? Foi, foi. Foi isso? Até o Roberto cantou, cara. Como é que foi esse bagulho? Ele foi no teu show com a Miriam Ríos. É, exatamente. No Canecão. Foi com o Roberto. Ele estava até brigando com a Miriam Ríos. Quando ele entrou, estou a dois passos do Paraíso. Ele olhou assim para os olhos da Miriam Ríos e falou assim, e eu estou só um passo. Ele está a dois. Mas eu estou a um. E pá, ele é um beijo na boca da Miriam Ríos. E o Canecão, meu irmão, voltou por causa do Evandro, por causa da música dele. Ele não foi no seu camarim. Como é que foi esse show de Roberto aí? Pô, o Roberto é sensacional. Aquele ídolo, né, assim. Pô, o Roberto adoro. E o cara ter ido no camarim. O cara ter ido no show. Já foi? Ter ido no show e depois ela fala com a Miriam Ríos. Caraca. Muito maneiro. E quem foi o Partular do Camarim? Bicho. Ah, também. Não sei. Uma brasa, bora. Gemme, gemme, bicho. Gemme, gemme. Mas sabe quem foi no camarim também? Foi o Dorival Caymmi. E a Dona Estela. Isso foi sensacional também, cara. Pô, tudo histórico, é verdade. Vocês nunca vão imaginar. Não, cara. Tem coisa histórica. Isso foi sensacional, porra. Mas aí, meu irmão, esse cara tava fazendo tanto sucesso, tanto sucesso, que aí ele foi fazer uma propaganda com a Tina Tânia. Com a Tina Tânia. Aí veio a cagada geral, bicho. Por quê? Porque ele foi sozinho pra fazer a propaganda com a Tina Tânia. Ih, ciúmes. Mas eu me mordo de ciúmes. Chegou lá. Quando voltou, meu irmão, a banda com ciúmes. Porque, porra, ele foi lá, porra, a Tina Tânia. Rolou isso mesmo, cara? A propaganda da Pepsi. A banda não gostava de Pepsi, saía da merda. Eu lembro desse comercial. Se fosse rei do mate, se fosse rei do mate, aí ia ser tudo em harmonia. Se fosse rei do mate, ia gostar, porra. Porque rei do mate tá em todas. Mas conta pra gente essa história que você foi lá para a Tina Tânia e, porra, como é que foi isso aí? Pois é, pintou essa, né? E aí os caras me escolheram lá e tinha que ser um cara, não era uma banda, né? E aí como dizer não para a Tina Tânia, né? Porra, não vou porque os amigos não querem. Então não é meu amigo, né? E, cara, foi inacreditável, assim, gravar num estúdio em Hollywood, né? Ah, você foi lá pra fora pra gravar? É, é. Primeiro gravei o áudio, eu fui com o Liminha, né? Aham. E aí chegou lá na hora, a Tina Tânia tinha acabado de botar a voz e mudou a melodia, mudou o tom. Falei, meu Deus, não é isso, jura? Aí ficou eu, o Liminha e o tecladista dela passando a música no estúdio. E a maior festa, assim, na suíte, os caras da Pepsi, a banda, ela tinha acabado de botar a voz. Aí era eu. Falei, porra, Liminha, fica de mão dada aqui comigo, né? Não me abandone, não. Porra, e pá, e mandei a primeira. Quando eu mandei a primeira, os caras, lá... Aí eu falei, caramba, não, posso fazer melhor e tal. Aí gravei mais ou menos duas vezes, mas foi a primeira mesmo. E depois o estúdio, cara, o estúdio que a gente gravou, foi gravado O Vento Levou e Benhur, simplesmente... E era gente pra caramba, os figurantes, o cara falava, agora, por favor, deixem em cinco minutos em silêncio, aí saia aquela multidão. E voltem em sete minutos. Aí voltava. Que a gente, porra, acostumado com os playbacks daqui, eu mandei bem. Aquele show todo era num estúdio? Era fake, é. Era fake, caraca. E a Tina Santos, aquelas pernocas mesmo? Tinha aquelas pernocas. E tu olhou pras pernópolas dela? Desleve, assim. Pra ela não perceber, né? Ela tinha as pernas bonitas. Mas ela era muito maneira, cara. Eu era... Pô, eu sou muito fã dela de tudo. Sei a história toda, vi o filme, li o livro. E ela adorava. Fala em português, eu adoro a música do português, não sei o quê. Foi super receptiva, assim. Aí eu cheguei querendo contar tudo pros caras da banda. Pô, meio puta, assim. E era o Rock in Rio, logo depois, assim. Pô. E aí? Ah, e a coisa de casamento, né? Aquela coisa. Banda é foda. É um casamento a sete, né? A dois já é complicado. A sete é brabo, você equilibrar tudo. Cara, e vocês estavam num momento, assim, numa coisa inédita, né? Porque vocês tinham um álbum de figurinha. Tinha, porra, produtos. Tinha novela, né? A vela fez uma... É, é, shampoo. O disquinho vinha junto com shampoo. Era uma coisa surreal que nunca se tinha visto, né, cara? E foi muito legal essa união, assim. Porque eu e a Patrícia, que tava comigo, também veio do teatro. E a gente casou com um gringo, Cardia. Cardia. E o Luiz Stein, que era o cabelar da Fernanda. Da Fernanda, abriu, né? Então, a gente, pô, botou um canecão, a gente botava carro no palco. Tinha dublê de ginástica. Vocês investiam no show, né, cara? Muito, muito. Vocês queriam mostrar um show grandioso, né? E no Brasil todo. A gente levava isso... Vocês levavam tudo. Pra todo lugar. Eram dois caminhões enormes, com som que não tinha. Só tinha Rio e São Paulo. Tinha uma qualidade de som maneira. E iluminação e cenário. Outro caminhão. Dois caminhões. Caraca. Então, a gente não ganhava grana. Isso aí, quem bancava não era a gravadora? Opa! A gravadora que gravava quem? Aí, o chat. O chat tava aqui. Tá o chat aqui. Um monte de gente fazendo perguntas pra tu aqui, Bras. Aí, é. Um monte de gente fazendo perguntas pra tu. Perguntando se você comprou uma lancha com o cachê da Tina Tânia, que você fez comercial. Uma lancha? Você comprou? Eu comprei um lanche, né? Ah, para aí, para aí. Pergunta do chat aqui. Pergunta do chat aqui. Foi bom. O pessoal tá perguntando. Pérez da Silva pergunta. Quando o Pelé foi na casa dele, compor uma música? Pelé foi na tua casa, Bras. Porra, bicho. Porra, que emoção, Bras. Essa situação, eu nunca vou esquecer de você olhar num olho mágico e ver o Pelé. Porra. É, porra. Ele foi lá pra compor? É que ele sempre foi apaixonado por música. Por música. Aí, ele me ligava de lá. Ele me ligava de lá e falando, tô aqui no estúdio do Billy Blanco, Bilinho Blanco, filho do Billy Blanco, e gravamos uma música, queria te mostrar. Eu falei, porra, Pelé. Pelé é meu super-herói preferido, né, cara? Eu falei, pô, claro, claro. Aí, de Santos, me liga, ó, vou no Rio semana que vem, quero te mostrar a música. Tá bom, tá bom. Aí, eu tava jogando uma pelada no Caxinguelê. Porra, nosso Caxinguelê querido. E o Yeti, um amigo que era o goleiro, falou, pô, Yeti, você não vai acreditar, mas vai um cara lá em casa, foda, vamos lá e tal. Aí, comprei umas cervejas, pelé não bebe porra nenhuma. Comprei cerveja, pão de queijo, cara. Aí, rei do mate, pão de queijo. Rei do mate. Rei do mate já sabe que não existia. Existia já o rei do mate? Não, só o rei Pelé. Aí, Pelé chegou, pô, e mostrou a música. Ah, já sei qual é a música. A, B, C. Não. A, B, C. Como é que é? Lembra da música? É o damo dessa música. A, B, C. Ele cantava só essa, A, B, C. A, B, C. Como é aquela música que ele cantou lá? Como é que era a música? Eu não sei, eu sei, eu tinha uma coisa de, não sei o que, se eu não mexe, se não fosse uma mulher, tinha um negócio assim. E a Xuxa me ligou uma vez de Nova Iorque, aí eu falei, caramba, será que ele tá mandando um recado pra mim? Falei, pô, olha aí, pega, leve, não sei. E... Lázarava a Xuxa também nessa época, né? Tentou jogar o Globo ali, né? O Brasil, né? O Brasil, na verdade. Tu veio com o Gemi Gemi, Gemi 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 Gemi. Não, a Xuxa era demais. A Xuxa era, e vai fazer aniversário agora. É demais. Eu vou no navio dela agora, dia 24, sexta-feira. Manda um beijão pra ela. Manda um beijão pra ela. Se amarra na tua, pô. Ó, ela é sensacional. Gravei um disco com ela, Garoto Problema, a música do Frejá, e ganhei um disco de brilhante, cara, são 2 milhões e 500 mil copas, graças à Xuxa. E vê, cara, como é que foi? Ok, outra pergunta do chat aqui, o pessoal tá perguntando aqui, ó. Lê, Rabino, uma pergunta. Tem uma aqui, do Tiago Azevedo. Pede pro Evandro contar a história do Paulinho Suplemento, Bob Marley, PC Caju. Essa é pra morrer de rir. Pede aí, Renato, essa é demais. Tiago Azevedo. Que porra é, né? Tiago Azevedo mandou essa aí. Porra, Bob. Que história é essa? A melhor versão dessa história tá no Museu da Pelada. Conhece esse site? Museu da Pelada, do Sérgio Pugliese, com o PC. Eles fazem entrevistas com os jogadores e tal. E eu jogava com o PC, com o Pintinho, com o Geraldo Assobiador. Pô, era... É o Caxingueleira. Caxingueleira. Caxingueleira era... Fina flor. Toguei muita bola lá. Até hoje tem lá, não tem? Lá do Horto, lá do Horto. No Horto, lá. Eu morava lá do pertinho ali. Eu não passo lá, porque senão eu vou chorar. É verdade, é verdade. Mas, e aí eu tava na praia com a Caxé e com a Patrícia Travassos. E o PC que tá saindo falou, Levanto, vamos jogar uma bola lá na casa do Chico Buarque. O Bob Marley tá lá. Eu quase caí no chão, né? Pô, não conhecia nem o Chico. Jogou uma pelada com o PC, com o Bob Marley, na casa do Chico. Será que sai pelada, velho? O Bob Marley, aquela fumaça toda, não sai pelada. Sai, sai, sai. Você já era blitz, já tinha estourado? Não, não, ainda não. Era as Drubal e ninguém me conhecia. Então eu cheguei... Aí o PC foi embora, a gente tinha um ensaio importantíssimo. Ia fazer uma apresentação pro Chacal no Morro da Urca, que tinha sido atropelado. Pô, uma história vai puxando outra, né? E aí... Aí, mas eu falei, ah, bicho, não dá. Pô, esse convite não dá pra recusar. Aí tava lá, não, mas é importante o ensaio e tal. E aí o PC foi embora. Aí chegou uma Kombi estourando, assim, pá, pum, pá. E era o Paulinho Suprimento, que eu conhecia, que era um cara que levava... Paulinho Suprimento, quem é? Sei lá. Era quem fornecia a inspiração pros novos baianos. Ah, é suprimento, não é suplemento. É suplemento. É suplemento, não é suplemento. Agora eu entendi. Ele tinha um suplemento. Levava as vitaminas. As vitaminas. E era gente boa pra caramba, ele. E chegou com essa Kombi. Hã? Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues. Ah, grande Tiagão. Bom de bola também. É, eu soube que ele é craque. E o Bob Marge joga agora? Aí tu conheceu o Bob Marge? Joga, joga. Conheci, cara. Conheci. E aí, como é que foi? Fizemos uma tabelinha ali. Não, mas aí cheguei lá e eles estavam já jogando. Ah. É, Alceu, Toquinho. Porra. Porra, olha tudo, hein? Uma galera que deu louco pra entrar, né? Eu só conheci o PC. Ninguém me conhecia também. Ninguém me dava vaga, né? Aí, porra, cinco minutos lá, eu entrei na vaga de não sei, acho que dou ao seu. E aí fiz uma tabela com o Bob Marge, aí no final, aí rolou essa história da gente jarbar um lá. Eu, ele e suprimento. Suprimento. E foi... E aí você ganhou do Chico Buarque, é isso? Porque não pode ganhar do Chico Buarque, eu já soube nesse jogo aí. O time é bicampeão dos dois primeiros torneios da casa do Chico Buarque. Mas ele tava no time. Depois, não, ele era do Politiama. Depois ele fala que o Politiama é invencível. Depois desses dois primeiros. Depois desses dois primeiros. Eu era do Fumeta, da galera da praia que chegava lá. Fumeta. Fumeta, foda. Que maravilha, bicho. E o Bob Marge, porra. Jogava. Jogava bem, pá e tal. Jogava. Desenrolava bem. Mas não passava bola. Jamaicano não passa bola. Cada um tem só bola. O cara fominha, né, meu? Não passava bola. Tu entendeu a piada. Não passava bola. Não passava bola. Ficar só com a bola. Agora, Ivan, tem umas histórias aqui que, porra, que eu tava... Eu fiquei pesquisando aqui umas histórias. Porra, muita gente... Essa história de Moscou. Como é que foi essa história de Moscou? Que tava no avião. Todo mundo dentro do avião. Vocês foram fazer um show lá pro... Porra, no estádio do Lenin. Lenin. Porra, era um bloco comunista, não sei o quê. Não tem... Não, é o país. Eu tô dizendo, era um... Era o Festival da Juventude. Que foi um pousaço, né, bicho? Cara, foi... Cantaram na Rússia. Foi na Rússia. Tava a Gonzaguinha, tava o Fagner, tava todo mundo... É. Porra, bicho. Como é que é isso, velho? Cara, foi incrível também. Pô, quando a gente viu, a gente tava indo pra Moscou. E... E... No ginásio do Dínamo. É. De Kiev. É... Foi o show, né? Então fizeram uma entrevista com os caras antes, assim. Eu achei que eu ia ser preso, assim. Porque os caras... Mas por que que a sua música é importante pra juventude do seu país? E qual é o tipo de letra? Qual não sei o quê? Eu falei, caramba! Aí a gente começou vindo do maior sucesso, assim, em 85. Vindo do puta sucesso aqui. Rock in Rio, né? Vocês fizeram Rock in Rio? Rock in Rio e tal. E aí a gente começou a tocar as três primeiras músicas. E os caras, lá... Aplaudiam, assim, educadamente. Falei, caramba, os caras não tão gostando. Aí a quarta música, pá, pá, pá. Só a galera do Brasil, da delegação, levantava, mas os guardas vinham e mandavam sentar. Não podia levantar. Era um esquema. Aí tinha uma música chamada Amídalas, que é uma operação de amídalas. Tem um humor, as meninas entram com um jaleco, uma injeção enorme. E a gente tinha uma convenção que eu plantava uma bananeira no final da música e a banda ficava... Quando eu caía, pá, aí terminava. Terminava. Aí eu, pá, meti a bananeira, encaixei, assim, o equilíbrio. Aí a banda... Falei, porra, vou ficar, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aí caiu. Aí, neguinho... Acho que eles queriam alguma coisa. Mas... Eram 100 mil pessoas, ministro. 100 mil pessoas aplaudindo. E eu fiquei com raiva. Na carta do Dois Passos, eu falava assim... Volte, Arlindo Orlando, seu filha da puta! E no dia seguinte, a gente tava num ônibus da delegação, ouvindo na rádio da União Soviética. Passa, volte, seu filha da puta! Caraca, eles gravaram em país, jogaram, caraca. Que maravilha, cara. Mas foi divertido pra caramba, e foi bom ter ido, foi bom ter voltado rápido. Vocês cantaram no Japão também? Japão foi sensacional. Japão, cara. Um ano depois da Tsunami, assim... Ah, isso já foi agora, há pouco tempo. Não, não. Tsunami já faz tempo também. Tsunami já deu tempo mesmo. É, nem sei quando. Não, mas não era em 80, isso que eu tô falando. Não, não. Já era a formação de agora. Não, quase, ainda tinha uns ETs no meio. Uns ETs. Mas foi muito maneiro também. Japão foi uma lição, assim... Pô, todo mundo tem que ir ao Japão, já foi ao Japão. Nunca foi ao Japão, eu tô sempre por aí, no Japão. Me chamam pra fazer show no Japão. Pô, Japão. Já chamaram pra ir assistir lá as lutas do Japão. Sabe que a gente fez um show num lugar chamado Yoyogi Park, assim, um parque maravilhoso, assim. E no dia da Tsunami, os metrôs pararam, né? Então as pessoas dormiram ali, umas 200 mil pessoas dormiram nessa praia. Caramba. E no dia seguinte não tinha uma guimba de cigarros, cara. Eles falam. Eles são assim, cara. Eles são samurai. É, eu soube uma vez que tava tendo, tipo, um Tsunami no Japão e eles fazem uma fila pra ir embora. E o japonês respeita exatamente a pessoa que tá na frente. Ele pode até morrer aqui porque, de repente, a hora dele, ele não vai chegar. Então eles têm a paciência na fila pra poder ir embora. Paz, esperando uma educação muito louca, né? E o respeito, assim, com os mais velhos, sabe? Total, né? O mais velho é respeitadíssimo. E os caras, a juventude tá muito louca também. Cabelo, assim... Colorido. Pintado. Pra diferenciar, né? Mas os caras... Identidade. Super harmônicos com os mais velhos, assim, sabe? Foi impressionante, assim, o Japão. Agora, eu vou fazer o seguinte, o Evandro é o seguinte. Sempre foi um craque de bola, pô. Eu vi o Evandro jogar, o Evandro era fora, velho. Eu era bom mesmo. Só que ele tinha um sonho mesmo, ele tinha um sonho. Tinha um sonho de fazer um gol no Maracanã. Só que é um puta de um 7-1. Eu quero que ele conte como é que foi o gol que ele fez no Maracanã. Você não tem coragem de contar. Você sabe que no Maracanã eu tô com 6 gols, né? Faltam 994 pro meu milésimo. Tá, falta pouco. Quero saber o truque da bola que tu foi fazer. Conta pra gente aí. O primeiro foi o seguinte. A gente foi convidado pra fazer... Receber o Papai Noel. Porra, essa festa era incrível. Ia todo mundo... E era uma praga do lobão. Vocês vão acabar fazendo o Papai Noel. Mas era tudo que eu queria, era pisar naquela grama sagrada que eu vi Pelé, que eu vi as feras todas. E aí eu escondi uma bola dentro da bateria do Juba, no bum da bateria. Mas pior que eu sentei assim, eu subi o túnel ali, né? E entrei no gramado e falei, caramba, bicho, tô aqui. Mas eu não tava nem vendo a multidão, eu queria ver a grama pastar ali, se possível. Aí eu tô sentado assim, vi uma senhora e falei, Evandro, eu tô com um orfanato aí, as meninas te adoram, eu queria que você fosse lá. Falei, eu vou me apresentar agora, depois eu vou lá e tal. E ainda fiquei viajando assim. Aí de repente vem a senhora com 200 crianças. E eu sentado, eu dei 400 beijos. Oi, 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 oi. 400 beijos, rapaz. Mas aí a gente cantou, né? Três músicas, com o Maracanã todo cantando. É, que era lindo. Mas, pô, bicho. E aí acabou, eu peguei a bola, pulei do palco. Que tinha escondido no... É. E aí tinha uns ursos, uns bonecos segurando. E eu ia driblando, os caras vinham querer tirar a bola. E eu passava, passava, e a galera... É, é, é. Aí cheguei na área, eu estufei a rede. Aí o Maracanã... Que maravilha, cara. Aí eu saí correndo e chutei a bola, assim, pra... Que consagração. Foi a glória, assim. Foi a consagração, né? Do peladeiro, assim. Do peladeiro, cara. É só o sonho, né, brother? Porra, bicho. Porra, no Maracanã. Pô, e naquela época fazia esse... O Papai Noel era, porra, um puta prestígio, cara. É, era. Porque você já tava pop no Brasil. É, é, é. Total, né, cara? Era xuxa. Ele chegava de helicóptero, né? É, de helicóptero. Era mó barato aquilo, eu lembro disso. Pena que não tem mais, né? É, acho que não. Acabou essa tradição. E vem cá aí, como é que a Blitz acabou acabando? Porque acabou, vocês estavam ali surfando, né? Veio o estigma do segundo disco e vocês bombaram também no segundo disco, né? Com o Weekend, Dois Passos do Paraíso. Começou em 82, acabou em 86. Foi isso? Foi quatro anos de... Cara, a Blitz vai fazer show dia 25, não acabou não. Não, 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 não. Não acabou não, não, não. Acabou a primeira formação. Vocês estão fazendo um puta de um sucesso que, pô, meu irmão... É impressionante. O Juba me mandou umas fotos, vocês tinham feito show no... Acho que foi em Florianópolis. Palácio das Artes. Irmão, irmão, coisa de... É, é. Parecia que estava no início da Blitz, aquela multidão de gente... Tá sim, tá sim. É, pô. Que barato. É. Do cacete, porque é uma turma nova, né? Quer dizer, eu estou falando... A primeira... O primeiro formato acabou em 86, não foi isso? Foi a confusão, o global... Foi em 86, é. Você foi fazer solo, você foi fazer filme pra cacete... Mas o que aconteceu ali? O quê? Eu pedi vocês dissolverem, o que aconteceu? Ah, cara, é coisa de casamento mesmo. Implicância, ciúmes. Aí começou aquelas coisas chatas pra caralho de relacionamento quando não está dando certo. E uma dinâmica de grupo, assim, de muito tempo na estrada, muita exposição, muito... As pessoas novas ainda, ídolos nacionais, chega no Acre e tem prefeito e multidão no aeroporto. E isso mexe muito com a cabeça. Administrar o sucesso é mais difícil do que administrar um fracasso, né? Exatamente. Aí você... Ah, aí é aquelas coisas que todo mundo sabe, né? Mas você chegou a deslumbrar, assim, você ficou deslumbrado, alguma coisa? Você acha que foi o teu, assim? Não, eu fiquei deslumbrado com... Eu fiquei maravilhado, eu não fiquei deslumbrado. Eu me lembro até hoje, quando eu olhei pra trás num avião e tava a minha banda, assim. Falei, caralho, a gente tá aqui no avião, tava de Kombi e tal. Então, como eu já vinha ralando muito do teatro, eu tinha uma casca mais grossa. E era isso que eu queria fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer a minha vida inteira. Então, tinha que... A dinâmica das pessoas tinha que fluir, mas o meu principal parceiro saiu fora, sabe? Quem que era o principal parceiro? Era o Barreto, que a gente fazia muita música. Ele saiu fora por quê? Porque, sei lá, muita coisa de ciúme, de... Aí começou a dar errado, a dar defeito. E com a mulher também, é difícil. Banda, nem culpa o total. Ele era casado com a Márcia, né? Com a Márcia que cantava, né? É. É casal dentro de banda, às vezes é complicado isso, né? É complicado, é complicado. Só depois de 30 anos que pode. Agora eu botei minha mulher também, que canta na banda. A mulher canta na banda? E é legal a parceira, assim... Mas, ô Evandro, você imaginava, porque a gente está falando aqui, essa geração, de repente, de agora, talvez não possa entender o que foi a Blitz. E o que é hoje em dia, o que é a Blitz? A Blitz, você vê aqui, outro dia eu vi no Fantástico, a matéria. A gente está rodando aí, é sucesso. Mas, na época, porra, que a Blitz foi lançada, vocês não têm noção do que foi a Blitz. A Blitz era uma coisa... Febre. Eu fiquei barrado, bicho, no Carecão. Eu já era o Sérgio Malandro, porra, as portas abertas para mim, não conseguia chegar na porta para dizer, olha, meu irmão, eu gritava, o show já tinha começado, e eu, porra, meu irmão, estou com Covid, vive, não, vive, não, vive, não conseguia chegar na porta. Porra. Então, era... E as filas iam até o iate. E o Zeca Prioli, o Zeca Prioli, que faleceu, agora que era da família, era cuidar. O Zeca faleceu, cara, não sabia, cara. E ele falou, o recorde de público é da Blitz. Pô, com certeza. Pô, a fila ia até o iate, cara. Até o iate, que ela venceu o Albright a dia inteira, até. É, cara. Pinel ali. Agora, Evandro, você imaginava, por exemplo, que, porra, a gente se conhece há muitos anos, a gente fez filme, a gente começou no Menino do Rio junto, porra, né? Ninguém era ninguém, ninguém sabia nada. Desde que você lançou o Você Não Sou Me Amar, depois do Menino do Rio, acabou. Você imaginava que você podia chegar aonde chegou com a Brice? Você imaginava na tua cabeça, assim, você falar assim, porra? Porque foi um fenômeno, né, bicho? A Brice realmente foi um fenômeno. Foi, foi, eu sei, eu vivi isso. Uma coisa fora da curva, não foi uma bandinha. A Brice revolucionou tudo. Você imaginava isso, assim, né? Cara, o que eu acho legal, assim, é que a gente conseguiu outras plateias, assim. Eu, como fiz muito teatro no underground, não sei o quê, eu tava cansado de falar pra uma galera que pensava mais ou menos parecido e tinha umas informações parecidas também. Então, fazer uma música e ela virar popular me deu muito prazer, assim, de fazer um baile de subúrbio e fazer uma boate chique de São Paulo. Isso era legal pra caramba, sentir que chegava junto deles de uma maneira forte, sabe? Todas as classes, né? Todas as classes. E até as crianças, velho. E eu, uma vez, tava com as Drubal no Gijeto, aquele restaurante de São Paulo, lá da Sagrada Maceira. É, e tava o Chacrinha, e eu era do teatro. Aí, um dia, eu falei, eu falei, pô, um dia ainda vou no seu programa, não sei o quê, não sei o quê. E o Chacrinha amou a gente, né? A bagunça da Blitz, assim, era a cara do programa do Chacrinha. Então, ele deu muita força também. O clipe que a gente fez também, tinha essa linguagem de quadrinhos, de humor, de teatral, né? É. Isso deu um barato bem legal. Foi o diferencial de vocês, né? É. E vocês abriram as portas pra Barão Vermelho, aí que surgiu o Berroque, né? O Rock Brasil, né? Apesar do Barão ter gravado antes da gente, né? Ah, é? O pai do Cazuza tinha a som livre, né? Mas, assim, eu lembro que o grande primeiro, acho que foram vocês, né? Não, você insuou a minha mãe, sem dúvida. Foi, com certeza, que abriu. Tudo bem que já devia estar pronto ali o Barão, mas... E o primeiro deles não foi sucesso também, teve isso. Não, mas tinha músicas muito legais e chamou a atenção do Caetano, Caetano. E o Cazuza, pô, o Cazuza era poda. Poda, que poeta, né, velho? Tu chegou a conhecer o Cazuza assim, você... Pô, muito, né? O Cazuza era amigo da Patrícia Cazé, que era a irmã mais nova da Regina. Então, eu achava o Cazuza meio, assim, da turma adolescentão, assim e tal. E eu fazia a programação musical do Circo Voador, né? Ali ainda, no Arcoador, né? No Arcoador. E aí eu me lembro do Frejai e do Cazuza de Bermuda. A gente tem uma banda, queria tocar. Eu falei, ah, tá legal, vou ver o ensaio de vocês. Não levei a menor fé. Aí eu vi os caras tocando Rock da Cachorra, do Zeque. Rock da Cachorra, por uma criança pobre. O cara canta pra caralho, o cara toca pra caralho. E, pô, então botava muito Atlântico Blues, que era do Carlito, ali do Arcoador. Sangue da Cidade, Brilho da Cidade, Barão, Blitz, Blitz. Você fez a pauta das bandas? Eu fazia, é, dava as sugestões aí musicais, assim. Pô, o Circo foi muito importante pra todos, pra essa geração aí. Todo mundo começou ali, né? Naquele movimento ali, né, cara? O Circo foi lindo, cara, foi lindo. Com a gente cansada de pagar teatro e tal, o Perfeito teve essa ideia. Perfeito teve a ideia. E a gente comprou uma lona de um circo, circo americano, que tinha lá na lava. O Cláudio Coutinho era o governador do Rio, e fazia um cooper pela praia. E o Perfeito foi correndo atrás dele, falou, nós temos aqui uma ideia, que não sei o quê. E conseguiu conquistar a dona Zoé Chagas Freire. Conheci, eu conheci, eu tive na casa dela em Nogueira. É mesmo. Com a neta dela, olha só. E ela amou o Perfeito, o Perfeito é uma coisa missionária, assim. E ela, porra, comprou a ideia, e a gente botou aquela lona lá. E cansei de fazer show com o PM do lado, tem que acabar, não sei o quê. Não, só mais um, a gente não saiu, só mais um. E durou pouco ali, né? Durou o quê? Porra, bicho, eu dei uma entrevista pro A Farra do Circo, um curta muito legal. E o cara perguntou, quanto tempo durou o circo? Aí eu, porra, um ano e pouco? Não, dois meses e meio. Porra! Mas, bicho, a gente ia pra lá oito horas da manhã e tinha o Mestre Camisa, que dava aula de capoeira. Tinha a Débora Coker com a Graziella, fazendo dança, coreografia, não sei o quê. Tinha teatro. Tinha o teatro com a Andréa Beltrão, Débora Bloch. Era uma galera ali, cara, que furando o underground, buscando um espaço, um palco, uma luz, as bandas. Foi tão intenso que parece que foi mais de dois meses, foram dois anos, né? Claro, durava um ano e pouco. Tu se inspirou em quem? Você tinha alguma pessoa que você se inspirava assim, que você falava, porra, ficaram aí, tipo um ídolo assim? Você tinha alguém assim na sua cabeça assim? Não, não. Eu tinha várias pessoas que eu adorava, né? Quem, por exemplo, que você adorava? Pô, Caetano, Gil, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Led Zeppelin, Beatles. Isso tudo a gente joga, Moreira da Silva. Eu me lembro até hoje, quando eu ouvi no rádio da Babá, lá das minhas irmãs, O Rei do Gatilho, do Moreira da Silva. Conhece essa música, O Rei do Gatilho? Então, como é que é? Começa o filme com um garoto me entregando, um telegrama do Arizona, onde um bandido de lascar, um bandoleiro transviado, que era o bando lá da zona, e não deixava nem defunto descansar. É uma história, assim, e aí tem... Faroeste caboclo, né? Aí tem cavalo correndo, tem tiro, aí... É, como é que é? Venha... Aí a mocinha falava, ele faz como faz de maneira. Venha depressa, pois estou morta de medo. Só tu poderás salvar-nos. Beijos da tua Mary. Botei na cinta dois revólveres que atinham, sem que eu precise nem ao menos me coçar. Assobiei para um cavalo que passava do outro lado, e com um bandido mascarado eu fui lutar. Pô, é uma história, assim. Que de morangueiro. Eu falei, caralho, bicho, pode isso? Aí tinha cavalo correndo, galo cantando. Eu falei, pô, e o Kalembeck também, eu me lembro muito do Roberto Carlos cantando Kalembeck, que tinha um morro, assim. Então, acho que eu fui nessa onda, assim. E as crônicas do Stanislaw, do Millor, isso tudo... Te inspirou. Me inspirava junto com Beatles, com Roberto, com essa confusão toda. Então, acho que é um resultado disso tudo, assim. Agora lhe conta uma coisa, no Rock Rio, eu soube que teve uma... No Rock Rio, antigamente, os brasileiros ficavam com os estrangeiros, né? Agora não fica mais, né? Ficava. Ficava, mas eu tive mais contato com as seguranças deles. Só com a Nina Hagen, que eu conversei. A gente estava do lado do Rod Stewart, que botou... Então, é, isso que eu queria te falar. Um esquenta, não teve um bagulho desse? É, um PA dentro do camarim. Então, eles ficavam tocando, cara, para já entrar no show quente, assim, sabe? Seria muito legal. Pô, é coisa diferente agora. Agora aconteceu um lance, nesse show do Morro da Urca, agora, há pouco tempo, aí foi a mulher do Billy, tecladista, com uma amiga, que contou para a gente que ela tinha 14 anos no primeiro Rock in Rio, e era superfã da Blitz e não sei o quê, e não tinha grana, o pai não queria deixar e tal, e ela conhecia um bombeiro, um amigo bombeiro. Aí ela chegou, porra, como é que eu entro, não sei o quê? Ele falou, porra, você vai ter que desmaiar, desmaiar, eu entro com você na ambulância e tal. Ah, então tá, vou fingir, vou desmaiar, você entra. Então, ela desmaiou, o cara entrou para o centro médico lá do... Aí chegou, deixou lá, e os médicos... Você bebeu, você tá drogada, dava uns tapas na cara dela, e botou, bota ela no soro, aí botou ela no soro. Aí começou o show da Blitz, aí ela falou... Não, não, aí chamou o bombeiro, fala pra eles que é... Não, agora não pode tirar, porque você não dá choque. Então, ela ficou 40 minutos. Puta, ela perdeu o show. Perdeu o show. E a gente contou isso, a gente contou isso. No Camarim, agora a gente ria pra caramba. Como é que foi o show do Bordaú? Foi um sucesso, é, cara. O Silas foi aqui, o nosso diretor aqui, falou que foi uma coisa de... Foi demais, foi muito legal. Falou que você tá com uma banda agora, uma coisa assim que... Pô, a banda tá demais, cara. Em 2017, a gente lançou um disco de inéditas, e fomos indicados ao Grêmio Latino. Porra, caralho. Pô, isso é do caralho, porque a gente tem um passado forte, tem uma história... E o presente tá muito maneiro também. Com certeza. Eu até brinco no show, eu falo, pô, quando a gente começou, não tinha Grêmio nenhum. Agora a gente tá latindo. O Grêmio latindo. E tu no show ainda pega aquela bola, dá aquele chute, que aquilo era tradicional do show, né? Porra, tu ainda faz isso, ainda pega a bola e dá... Tua, mas ela não vai tão longe mais. Deu uma... Eu peço uma bola mais leve. Tá bom, BK, Ivano. Você, porra, você é um puta de um ator. Porra, você fez a escolinha do professor Raimundo, porra, que foi bem bacana. Sambareló. Sambareló. O Davi é parceiro. Cara, o Davi é meu colega de Sérgio Brito, do meu primeiro curso de teatro, a gente já fazia junto, com a Milton, a Regina. É, dessa época aí, dessa galera, eu sei. E depois a gente fez China e Azul juntos também, com o pessoal do Teatro Panema, depois do Gedi de Rock. Ele não fez o Gedi de Rock? Não. Ele fez também. Ele fez o Gedi de Rock. Ele entrou no final, é verdade. E foi fácil entrar lá nas coisas que você sabe muito, porque é difícil esse negócio de imitar as pessoas, né, brother? Cara, eu não sei imitar muito bem. Mas tu fez bem o... É, é o personagem que ele criou, é legal, tem uma... Mas não é uma imitação, assim, né, igual o Adnir faz, ou o Marcos Vera. É, a galera faz. O Vera esteve aqui semana passada. O Vera esteve aqui semana passada. Ele fez pra gente um pouco do... Ah, é legal. Do Cana Brava. Cana Brava, pô, é difícil pra caramba. Difícil pra cacete, né? Ele faz muito bem, muito bem. Mas tem muito a ver contigo, Sambareló. É, tem um pouco a ver. Eu já tinha feito uma homenagem que teve um monte de gente homenageando, e eu tinha feito o Sambariló, mas eu falei com o Davi, pô, vou fazer o meu Sambariló, um pouco ali, mas tem que trazer um pouco pra mim, pra ficar um pouco de verdade, assim. Mas ficou perfeito, bicho. Ah, que bom. Ali é muito legal aquele exercício. Uma homenagem. Uma homenagem àquelas feras todas da nossa adolescência, né? Olha o Chico, que é o Pelé nosso, e ali, cara, você não sabe quando o cara vai te chamar. Então, tem uma adrenalina, igual a gente no colégio, né? Agora, quanto é sete mais vinte e sete mil? Ah, você, caralho, e agora, meu texto? Ah, ele não dizia qual era o roteiro de qual era? Não, você, depois daquela. Ah, que ótimo. Ah, sou eu, caralho, e agora? Porra, é legal, hein? Porque deixa vivo, todo mundo fica ali atento, ninguém vai... E com o público vendo, né? É. Ah, agora tem público, né? Porra, que ideia genial essa. Porque na minha época, eu fiz as coisas, mas não tinha público, não. Não, nossa, tinha público, eu preferia ser. Ah, tinha plateia? Tem plateia. Dentro, é? Ah, não sabia, não. Tinha. Tinha, era meio... Famosa claque. É, mas os caras se divertiam, né? Era engraçado, a gente ria pra caramba. Bruno Bazeu, olha quem faz... Porque ninguém sabe o texto do outro, né? Você não tem ideia de como levar... Ah, que legal. De qual levar... Não sai um roteiro, um texto, pra todo mundo... Só a nossa parte que sai. Só a nossa parte. Que maneiro, cara. Eu não sabia que era assim. Fica bem vivo, né? Fica mais legal, né, pô? Parece teatro, um jogo teatral, parece. A gente sabe a piada, o cara vai dar o desfecho ali e tal. Exatamente, vai surpreender os colegas também. Tô adorando a tua entrevista aqui, tô te elogiando. Ah, é? Tão muito. Tão muito de elogios. Te adoro, a mulherada falando que você está mais bonito, está mais charmoso. Pô, o Evandro sempre tem sucesso. É o mate-leão. É o givão. Não, é o rei do mate, porra. Rei do mate. Pô, mate-leão, porra. O cara quer quebrar a filma, porra. É porque eu fiz o trate-me-leão. É o rei do mate, porra. É o rei do mate, porra. Esse pãozinho de queijo é bom. Ele quente é uma delícia. Ele quente é uma delícia. É uma delícia, é, meu irmão. Pô, chegou quentinho aqui, cara. Vem cá, outra coisa que marcou muito a tua carreira foi a grande família, né? Como é que foi? Você não entrou já depois, né? Você não entrou no início logo. Não. O Paulão entrou mais pra frente. O programa ficou 15 anos. 15 anos. Eu fiquei 9 anos. 9 anos, cara. É, eu já tinha... Maravilha, meu irmão. Já era uma grande família mesmo aquilo ali, né? E era demais, cara. Foi muito maneiro gravar ali. Era o paraíso, assim. Porque era meio afastado do projeto, uma cidade cenográfica. Vocês nem iam muito lá, nem... Não, nem ia. Já ia direto pra lá. Todo mundo fazia teatro e show. Então a gente gravava primeiro, segunda, terça e quarta. Sempre. Depois, segunda, terça, quarta e quinta. Às vezes, uma sexta. Mas era muito bom porque os redatores, a equipe, o elenco já tava todo mundo... Entrosado. Numa vibe, assim. Então era um jazz, sabe? Sim. Tem aquela... O texto e tal, mas tinha um jazz ali, um frescobol. Que era muito divertido. Você contracionava muito com o Pedro, né, Cardoso, né? É, é. Que figura, né, velho? Pedro Cardoso, um cara genial na criação dele ali. E, porra, então você fazia uma dupla ali com ele. Era muito legal. Era, porra, um bate-bola. E foi... Eu fui acrescentando... Tem algum som aí, Lili? Não, eu descoberto. É o Sérgio. É o Sérgio. Eu tô vendo aqui, pessoal. Você tá dando uma tremenda audiência. As pessoas adoram você. Quero mais mate-leão, então. Não é mais mate-leão, é rei do mate. Rei do mate, porra. Tu tá de sacanagem. Esse cara tá de sacanagem. Esse cara tá de sacanagem. Ele falou rei do mate, ó. Tem, gente? Rei do mate, porra. Tem rei do mate. Quando ele fala... Tem império. Tem mais cabelo. Se você não tem cabelo, passa a ser. Não dá pra, porra, pegar lá no mais cabelo. Porra, mas eu aceito cabelo. Tem bad pixie, bicho. Porra, bad pixie, você agora aposta. Você gosta de futebol? Por exemplo, quanto vai ser, Fla-Flu? Fla-Flu vai ser dia 9. Eu gosto de... O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iai-ié. É isso. É, iai-ié. É, iai-ié. Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na bad pixie? Ah, se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração, desde o encanto, é 100% na segunda, da lua, da lua. É, a fezinha vai nascer, meu blu blu blu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a bad pixie? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é bad pixie. Bad pixie. Blu 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 blu. Bad pixie? Iai-ié. Só na jogadinha Deixa de mimimix Vai pra badpix Badpix, badpix Corre pra badpix Faz erguela, badpix Faz miugula, badpix Badpix, só a original Badpix Eu falei mate de leão Rei do mate, meu irmão Escuta, aí ó Badpix, você não gosta de fazer as fezinhas Você não gosta de fazer Você é futebolista Meu irmão, a badpix é diferenciada que é o seguinte É saque na hora, Evandro Você que gosta de futebol É pix na hora É saque, é rápido Vai na fezinha Não perca tempo Meu glu-glu, meu iê-iê Porque você pode ter Tem avieito A gente pegou o Uber Que por coincidência Ele falou assim, Serginho Eu assisto lá o Papagaio Falante Eu me influenciei e fui fazer uma fezinha na Badpix O cara ganhou 18 mil, malandro O cara ganhou 18 mil Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quer ouvir mais uma? Pode falar Uma pessoa, que eu não vou falar aqui Se uma mulher dele vai me bater Amigo nosso Ganhou na minha frente 800 pau no avieito Que isso? Ganhou 800 pau no avieito 800 reais no avieito O avieito Quem é o avieito? A avieito é uma brincadeira que tem no Badpix Que é o avieuzinho É aquele avieuzinho que sobe Como é que é? O avieuzinho vai subindo Vai subindo, vai subindo Aí você tem que tirar na hora certa Vai dobrando teu dinheiro Porra, meu irmão Pessoal, Badpix Badpix na hora Saque rápido Badpix Luiz Fernando Guimarães Minha turma Participar dos normais Era demais Assim sempre E eu tava fazendo um tratamento No dentista E tava com aquele tal do provisório Puta mal Aí era uma cena de jantar Com a Mariana Chimenez Chimenez Que eu não conhecia muito E tal E bicho Aí fomos lá Era uma cena de A gente comendo um bobó de camarão E mandando texto Vai buscar seu marido no aeroporto Que horas que ele chega Aí o cacete Aí o pá Deu uma mordida num camarão Um camarão real gostoso Aí clac Senti um cloque Falei Meu Deus E mandando texto Eu vou buscar Claro que eu vou E senti que o dente Pum Flutuou na boca No meio da gravação Provisório Aí eu Pô Aí eu mandei essa Pô Mas você sabe que Eu vou Pegar o carro E vou lá buscar ele E já botei na mão E já faz Tenso pra caralho Pra ela não ver Pô Primeira vez que eu tô gravando Com a mulher Os dois já eram mais de casa E tal E pô Botei o dente na coisa E pô Aí fez a cena Fui pra trás Lá do Do cenário Aí pá Pai Encaixei o dente Encaixei Plum Subiu Legal Aí a próxima cena Era eu num sofá E as duas Se jogam Começam a brigar No chão Da sala E eu tinha que pular Pra separar elas Aí as duas brigando Assim Aí eu pulei Quando eu pulei O dente pulou Pô Aí eu Separo E procurando Meu dente Separo Não faz isso Não faz isso Solta ela Solta o cabelo dela Solta E procurando A porra do dente Aí cara Aí o cara Achando que o cara Falou Pô Teu dente pulou Vai dar um corte Aí o cara Não falou nada E foi a cena Até o final E eu procurava o dente Assim Aí a Fernanda Levanta assim Com mó dentão No cabelo Aí foi Puta Aí eu ouvi o dente No cabelo Aí foi Pô Fernandinho Eu te machuquei Desculpe aquela hora E pá Peguei Bicho Eu fui pra casa Assim Pra casa não Fui pro dentista Meu irmão Botou super bônus Ninguém percebeu Isso que é genial Mas eu fiquei Em clânico A cena toda Aí doutor Navarro Aí doutor Navarro O ovo dos dentinhos Doutor Navarro O meu dentista Ah é Tem promoção também Doutor Navarro Tem Doutor Navarro Cuida dos dentistas Agora meu irmão Doutor Navarro O dentista dos artistas Meu dentista É muito bom Essas novelas todas Que você fez aqui Qual que você curtiu mais Sexo dos Anjos Araponga Você fez pra cacete Despedida de solteiro Você decide Por amor Sexo Tu tem um currículo Porra Que isso Fez 500 novelas Nessas aí eu nem me lembro Asa Branca Tem umas outras Que ele até que ele não fez Mas entrou no currículo Isso não é do Tarciso Não Porra Não Isso aqui não é teu Não Aqui é Grande Família As Brasileirinhas Fez a Brasileirinha Que Brasileirinha É pornô Isso É a Brasileirinha Tá aqui Evandro Mesquita Alexandre Frota Que isso Como é que foi Esse filme com a Brasileirinha Eu comi o Frota A novela que eu gostei Foi Top Model Top Model Foi o Saldanha Foi a primeira Porra Saldanha Aquela dali Foi a primeira novela E era uma coisa perto assim Bem próximo a você Ele era dono de um quiosche É um bangalô E tinha parceria com o Nuno Que também foi muito maneiro E o Nuno eu tinha visto ele no RER E na praia também A gente gostava de bola E foi uma troca também muito legal Assim com ele Era o Gaspar e o Saldanha O Gaspar e o Saldanha Tipo com o Luiz Fernando Com a Fernanda Torre E a Naná O Pedro Você apoleça Vocês eram apaixonados pela Naná Você era apaixonado? Não, ele Ele era apaixonado pela Naná Eu era pela Suzy Rego Pela Suzy Rego Pela Suzy É verdade E Mulheres de Areia Por que que tu saiu Tu foi expulso Do Mulheres de Areia? Fui um pouco expulso Fui convidado Foi expulso E eu tava adorando Porra, foi expulso Da Mulheres de Areia Por que? Não sei A autor acho que Não curtiu Tá aqui no teu currículo Aqui, porra Mas eu gostava muito E eu fazia uma parceria Com o André Muito maneiro O André Beltrão? É Sempre fiz E por que tu foi expulso, cara? Ah, pergunta a ela Não sei Agora não vai dar Porque agora Só quando fizer a passagem Até hoje tu não entendeu Por que 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 aconteceu? Não, tinha o Wolf E ela Não sei Acho que ela Achou que era muito carioca Sei lá Isso é tua gíria É, mas eu nem botava gíria Não, não sei Essas coisas Mas do nada expulso assim É, que se for Eu já fiz novela Que eu entrei pra fazer O cara não escolheu nada pra mim Estou perguntando aqui Se você faria Se você faria O Big Brother aqui Estou perguntando Pra você Se você faria O Big Brother Nem fudendo Porra, porra Para, porra Todo mundo sabe Porra, não Nem uma Para, porra Porra Cara de sapato Entrei pra tocar lá Já toquei umas vezes Com a Blitz Tocou o que? Um show Um show dentro da casa Tem aqueles shows E você assiste o Big Brother? De vez em quando Tu viu agora o bagulho Que os caras saíram Eu vi O MC Como é o nome dele? Guimê O MC Guimê Porra, meu irmão O MC Guimê Pô, bicho O mais engraçado Foi no final No dia seguinte Ele feliz da vida Porque a festa era dele Porra, feliz da vida Obrigado pela festa Obrigado Coca-Cola Coca-Cola Não fala minha marca Fala que é Pepsi Depois deu uma merda geral Que o cara foi Agora outro personagem engraçado Foi aquele que você fez Com o Cadu Que vocês faziam duas mulheres Eu ria pra cacete No Bang 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 Aquilo foi muito Vocês roubaram a novela Porque acabou que a novela Ficou em vocês ali A história, né? Foi muito legal Muito legal Foi duro Foi duro Mas foi legal Porque lá em Jacaré Paguá Com aquelas roupas No verão Roupa de época Roupa de época E tinha um negócio De realismo Então elas botavam Arroz no nosso peito De mulher E pesava pra caramba Depois de sete horas Já tava com as costas Mas deve ter sido engraçado Foi engraçado Eu não imagino Nem você e Cadu Dois ídolos Dos anos 80 ali Né? Mas era divertido Pois é Não, eu ria pra cacete Eu lembro que a novela Valia por vocês Assim, tipo Não é aquela Legal E os filmes, Evandro Tem uma lista de filmes aqui Também, né, cara? Tu tem saudade dos filmes De fazer filmes? Como é que você tá aí Na tua cabeça? Você fez aqui Tudo Bem Bye Bye Brasil Menino do Rio Fiz Bye Bye Brasil Manda Nova Bye Bye Brasil E Chico Bacassi Arias Escaldantes Você fez isso? Não fiz Porra, o Bruno O Homem da Capa Preta Você fez o Homem da Capa Preta? Homem da Capa Preta Não é filme agora O País dos Tenentes Que mandala Marando Rei do Rio Super conosco Porra, eu tô de sacanagem Isso aí é do convidado da semana que vem Aqui, ó Porra, senhor Aí vão falar que eu sou maluco Que eu sou burro Que nem o pessoal Fala aqui O cara é burro Não fez novela que ele nunca fez Aqui, ó Aqui, ó Pessoal, tá aqui, ó Aí vão falar aqui Certo? Não fez carota dorada? Não fiz Não fiz Porra, vou falar uma coisa pra vocês aqui, ô produção Presta atenção O Evandro demorou, mas vem aqui O Evandro demorou, mas vem aqui Aí o cara vem Quando vem Não se inventam Aqui, ó Aí vão dizer Aqui, porque o pessoal Aqui Mamonas ou Sancinas Também não fiz Não, não fez Porra, meu irmão Ah, na raio eu fiz 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 Porra, tá aqui Agora eu pergunto aqui, produção Porque aqui o pessoal senta o pau Se é irmão, tu é burro Estuda o convidado Estuda, porra Tá aqui, ó Lê aqui Lê aqui Vamos ver o que ele fez aqui Tudo bem, não fiz Babá Brasil Onda Nova, não fiz Areia Escaldante, não fiz Homem da Capa Preta, não fiz País do Tenente, não fiz Mandala, não fiz Malandro, não fiz Rei do Rio, não fiz Super Colosso Nunca fiz Traição Nem fudendo O Orfeu também, não Aí, mexe a cara aqui Você, produção Agora aparece aí, bicho Aí, mexe a cara aqui Vai, com essa inteligência artificial Lá pra casa do cacete Eu fico fazendo papel de palhaça O cara, em vez de pesquisar É a inteligência artificial, certo Agora ele pergunta Vai, porra Vai, porra Vai, porra Mais, merda Merda Informação de merda Vocês estão de sacanagem, meu irmão Me faz de otário aqui, bicho O pessoal fica aqui falando Burro, aqui é burro Vai estudar o artista Olha, eu fiz um filme Eu fiz um filme Sacanagem Chamado Não Quero Falar Sobre Isso Agora Com Mauro Farias E a gente ganhou quatro quiquitos Foi sensacional esse filme Quase não passa Às vezes passa no canal Brasil Mas é um filme que eu me orgulho muito A gente ganhou quiquitos E com Mauro também ganhou um prêmio Shell de teatro Maurinho, querido pra caramba Você fez Menino do Rio Que foi o primeiro filme Foi o primeiro filme Menino do Rio O que mais você fez? Depois eu fiz Branca de Neve e os sete anos 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 No País das Maravilhas Tu vê, meu irmão? Ninguém me leva a sério, Rabiano Pô, eu quero fazer um bagulho sério Ninguém me leva a sério Tá vendo, bicho? Foi difícil Nascer o cara Aí me dá Esse produtor Esse cara tá na rua Pois é, não Pô, não é essa Daí o Caprichor Nenhum do filme Pô, ele jogou na inteligência artificial Que agora tem isso Pô, essa inteligência Tá burra pra caralho Aí a inteligência Deu essa merda pra ele Você vai ver só, bicho Pegou de outro ator Sacou? De Cláudia Raia Falou que você era casado Com a Cláudia Raia Que você casou com a Cláudia Raia Pô, tu furou o olho do Frota Na época do Frota, bicho Antes da Brasileirinha Antes do Brasileirinho Porra, inteligência artificial Tu se apaixonou por alguma atriz Assim, aquele negócio De encontrar a cena Ah, e pá Porque, porra A gente tava se apaixonando E você foi um cara Muito romântico Você tava romântico Evandro era, porra Evandro era As mulheres se jogavam Pro Evandro, né E só fazia Esse no ouvido dela Gême, gême, gême Gême, gême Gême, gême Porra É, gême, gême É, gême Quem que você se apaixonou Naquela época Das atrizes aí Que você foi apaixonado Nunca foi apaixonado Pô, pela É, por todas, né Mas Mas nem Por todas Mas nem todas É, não Pô Todas foram maravilhosas Todas que passaram ali Foram maravilhosas Todas E hoje tu tá casado agora? Tá casadão? Tô Tu tá já Um bom tempo, né, bicho Tu tá casado o quê? Há quantos anos? Pô Uns 20 anos Puta, duas décadas, bicho 20 anos E não é atriz não, né, ela é Não, ela tá cantando Ela canta Ela canta Qual o nome dela? Andréia Coutinho Andréia Coutinho Andréia Coutinho Cara, não Não, acho que não É, nossos queridos amigos Não Atriz, eu conheço a Iris O Evandro Tem um cara Alguém me fez uma pergunta Qual foi a melhor fase da tua vida Que você tivesse que viver novamente? A gente sempre faz essa pergunta Agora Não, não, não Entende a pergunta aqui Eu, por exemplo, falei que a minha melhor Se eu pudesse voltar E ficar um ano Numa determinada idade Eu falei que, pô Eu gostaria de voltar Quando eu tinha 16 anos Que eu só jogava futebol Se jogava futebol Se jogava futebol Então a pergunta é Se você tivesse que voltar E viver um ano da sua vida Onde você foi mais feliz Onde você, qual seria a idade E que ano foi isso, mais ou menos Entendeu? É uma pergunta difícil Mas é uma pergunta que Que faz o retrospecto É uma pergunta filosófica difícil Cara, não sei Porque eu acho que O agora É uma soma Dos momentos Dos meus melhores momentos Que eu tento equilibrar Assim É, claro Pô Pô, gostava Quando eu jogava bola Pegava onda Mas Agora também está legal Porque tem uma Compensa por um outro lado Então acho que Eu vivo muito O momento Assim Eu quero estar com a minha banda Eu gosto de fazer coisas autorais Eu estou escrevendo uma série Eu escrevi filme Escrevi peça de teatro Então eu gosto de fazer isso Gosto dos personagens Que eu possa Colocar a minha personalidade O meu Jeito de entender A arte A vida Então eu sou uma soma De tudo que eu já fui Assim Então eu não consigo pegar Uma época Pô Eu fui da seleção carioca De futebol de praia Jogando pelo Real Constan Juvenil Era uma época que eu amava O pia O arpoador O circo voador Mas eu não É difícil Porque essa pergunta É uma pergunta difícil Eu não queria voltar Não Se tivesse uma Essa pergunta Assim Meio Assim Se você pudesse Falar assim Puxa vida Aqui um Como é que se diz Um gênio Fala assim Você vai poder viver um ano O melhor ano que você viveu Da sua vida Eu vivi Assim Na Bahia Foram um momento Você conheceu o Edinho Marido da Sagui Lá de Sacuarema O Edinho Sei 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 Que já foi Foi até inspirado O teu personagem Era inspirado dele Então Eu fui com o Edinho E com o Joel Macedo Você vai falar no Joel Macedo Não Não Era um escritor Do underground Assim Tinha um livro Chamado Tatuagem De contos Assim E aí um dia O Joel chegou assim Olha Eu tô indo Até a ilha de Marajó De Fuxa Vocês querem ir com a gente? E eu e o Edinho Topamos Porra A ilha de Marajó Vambora 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 Pelo litoral Pelo litoral Meu Deus do céu Então a gente foi num Fusca Eu, Edinho e o Joel E a BR-101 Tinha acabado de ser construída Então não tinha nem patrulha rodoviária E aquele asfalto E qualquer ladeirinha Na banguela Pra economizar Gasolina Eu tinha 19 Aí a gente parava No sul da Bahia Naquelas praias Na aldeia de Pescarada Aí com violão Aí os caras davam peixe Aí cada um Um dia subia no coqueiro Pra pegar o coco Botava uma camisa de goleiro Que subia nas costas do cara Aquela coisa E aí a gente foi até Bahia Aí ficamos em Arembep Assim Pô, essa época foi foda Foi muito foda E depois fomos até Recife Mas a Bahia tava tão boa A gente voltou Eu e Adinho voltamos Pra Bahia Aí a gente foi roubado Tinha uma casa em Itapuã Que foi roubada A gente foi pra ilha de Itaparica Pra Mar Grande Aí encontramos o Lui Você conheceu o Lui Claro, pô Pô, violeiro Mestre da gente Tocava pra cacete Tocava pra cacete Lui Corimbra, não? Não, não Lui Rocher Aí a gente tá indo pra Bahia Pro Mar Grande Subindo assim Pra ver o pôr do sol Pegamos um barco Fomos Aí tinha duas meninas Assim na sacada De uma casa Lindas Duas gatinhas Rindo assim pra gente A gente subindo A gente rindo também Aí ficamos lá Abrindo um violão Aí ficamos lá Uns três meses Assim E o Edinho Aí tinha uma menina Chamada Açaguia O apelido dela A Maria da Graça E era a gatinha Então a gente Pô, quem vai O que vai conquistar Aí a gente saiu Pra pegar umas mangas Eu e o Lui E quando a gente voltou O Edinho Já tava cedo Cara, aí os caras Ficaram 40 anos juntos Tiveram duas filhas Caralho, cara Começou ali Começou ali Mas esse período lá Era em cima De uma quadra De afoxé Então você ouvia Os caras cantando Em Nagô Aquela batida De Bahia Parecia a África No pôr do sol Aí vinha uns gringos Do Hare Krishna E no pôr do sol Levando frutas Era assim Muito mágico Então foi uma época Assim Mágica Mágica Pra caralho Pouquíssima grana Mas Muita diversão Peixe Mingau do porto Lá com as baianas E Deus E Deus Sabe Você sentia Quando Deus tava ali Naquela praia Naquele sol Nas músicas Então esse foi um momento Muito assim Pra mim E depois eu voltei Pro Rio Vendi um Cobertor Aí voltei pro Rio Fiz educação física Encontrei o pessoal Do Asdrubo Aí minha vida montou Toda Foi uma coisa que marcou Na tua O que a gente tá tocando aí? Tem lá também Tá tocando Um bagulho aí É bonito o som É bonito É isso um piano Não Bateu aqui Não, não Mas essa época É uma época Que eu me lembro Assim De Sem preocupação E De prazer Com a vida Com Deus Tá ali naquela onda Liberdade Naquele mergulho É Eu me lembro assim Com muito carinho Dessa Dessa passada Você que tem uma história Uma história Bonita Uma história Pô, você Essas histórias todas São maravilhosas Você vê que Você é legal A Blitz explodiu Mas pô Teve muita ralação Blá, 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 blá Você acha que hoje É A gente tem mais ou menos A mesma idade Parecendo um pouco Você acha que você é um pouquinho Mais velho do que eu Você Como é que você tá lidando Com Com todas as mudanças De hoje em dia De tecnologia Essa coisa toda De Palavriado Tecnologia Essas mudanças todas Que a gente tem que Começar Você vê que hoje Eu sigo você no teu Instagram Você bota umas coisas engraçadas Não, seu Instagram é bárbaro É muito engraçado Morro de rir É você mesmo Que faz Pô, pelo amor de Deus É maravilhoso Divulga teu Instagram Pro pessoal Poder se seguir Ah, segue lá É Evandro Mesquita É só Evandro Mesquita É É É genial É a única coisa que eu gosto Cara, morro de rir Então você acha que Que Como é que você enxerga Hoje em dia Tudo isso aí Pra gente se adaptar Porque a gente tem A gente tá Você vê Pô, a Blitz Tá em evidência hoje Você faz os shows Meu irmão Tá fazendo show Pelo Brasil É legal que vai Uma galera Que acompanhou Mas que traz o filho Que traz o neto Isso é maneiro Atravessou gerações Você atingir Várias gerações Isso é muito legal Pô, eu fico contente Mas apanho muito Com essa O Instagram é mais fácil Consigo dominar ali Um pouquinho Mas às vezes peço A minha filha de 16 Como é que é isso aqui mesmo Como é que é aquilo ali Dá uma aula É difícil É De 34 também Me ajuda muito Mas pra música Ficou legal Porque agora Você pode fazer O seu trabalho E pode mostrar Cara Eu acho assim Antigamente Era muito difícil Você ter acesso A uma gravadora A gente conseguiu Furar esse bloqueio E todo mundo Gravou um disco E tal Agora É muito É muito fácil Você gravar um disco Qualquer quartinho Com computador Você grava um disco Com uma qualidade Muito boa Antigamente Era aquele Aquela 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 Fita E o cacete Canais Era muito difícil Se não tiver um cara Foda Não vai conseguir E tal É verdade Então hoje Tem essa facilidade Mas ao mesmo tempo É muito difícil Você achar O nicho Assim É muita gente Fazendo muita música De vários tipos Então você achar O teu público Sabe É sertanejo É rock É funk É mais difícil Tanto que na pandemia A gente ficou Trabalhando muito Assim Eu tenho um estúdio em casa Então venho Eu e o Billy O Billy tecladista E a gente Produzimos Quatro discos Quatro discos Quatro discos Que está para ser Lançado agora E no nosso esquema A gente vai lançar LP A gente vai lançar CD Vai lançar LP Que legal LP está montando Forte É A gente lançou LP É um monte de gente comprando Vendendo E gozado que eu Tenho uma vitrola Vitrola vendendo A minha filha Estava olhando Eu botei o disco Que isso Aí quando eu botei A agulha E saiu o som Que isso Que maravilha Mas isso é muito legal A gente está fazendo Assim ó Blitz hits Que são os sucessos Com a tecnologia Dia de hoje Qualidade foda Com a roupagem Nova Com a roupagem Com a roupagem parecida Mas com som Bom pra caramba O lado blitz Que é o lado B Músicas que a gente adora Mas que não tiveram Tanta exposição A gente está regravando Tem um Supernovas Que é de inéditas Que a gente está fazendo agora E tem um apelidado De blitz No dos outros Que é assim Interpretação Blitz De Roberto Erasmo Gil Belchior Zé Cat Tem umas coisas inusitadas Com a pegada da blitz Então a gente está nessa produção Mas eu apanho muito Eu sou dinossauro Eu não sei Ah por que você não lança Não sei o que A gente lança no Spotify Sim As músicas Algumas já estão até Tocando Mas é Apanha Apanha muito Tem que ter uma pessoa mesmo Para dar uma mexida nisso Para empurrar A gente tem um produtor Que é muito fera Pô Fabrício Como é que faz isso aqui Aí o cara Rapaz É só apertar aqui Parece que é fácil É E vem cá E você tem algum arrependimento De toda a sua vida E alguma coisa Que você ficou lá no passado Que você fala Pô Eu me arrependo disso Alguns gols que eu perdia Alguns gols que eu perdi Diz que foi o mais foda Que tu perdeu Não podia ter perdido Não perdia muito não Marcou mais do que perdeu Não mas coisas assim Que eu não fiz Ah não sei Coisas que eu ainda não fiz Eu quero fazer Assim eu escrevi uma série Que eu estou nessa batalha E que agora a gente pensou Que o monopólio da Globo Quebrou um pouco Está menor Abriu Isso vai abrir Muita gente boa Sem ficar presa em contrato Léton pode fazer Mas aí vieram essas plataformas Também está muito difícil Elas sentiram Que elas têm o poder Então você chegar Também não está Não está fácil Como eu achei É tão acessível Que seria mais Distribuir a criação E tal Então E você gosta mais Que tipo de série Que você de repente falaria Pessoal assista Eu estou vendo uma tal de falda Já viu essa aí? Não É falda não? Falda Meu irmão Malandro Frauda Falda Falda Frauda Pessoal islâmico Com os palestinos Meu irmão Malandro Fica o tempo todo Tem duas séries assim Consegue dormir Tem duas séries Que eu amei Primeira O Breaking Bad Você viu o Breaking Bad? Esse eu acho muito foda E agora Recentemente Eu vi uma Que também Foi campeã Chamada White Lotus The White Lotus Assisti toda As duas temporadas Assisti As duas temporadas É do cacete É do cacete Tem que ver Muito bem feito Eu gostei O que eu mais gostei Foi a Casa de Papel A Casa de Papel É tradicional Casa de Papel Tu viu a Casa de Papel? Porra Meu papel voou Não ouvi um capítulo Tu não viu a Casa de Papel? Não, não ouvi Porra, meu irmão Para, brother A Casa de Papel é clássica A Casa de Papel é De um assalto a um banco E a galera Fica presa dentro do banco E a tua série Que você quer escrever Sobre o que? É humor? É dramático? É o que? É Tem essa pegada Tem um humor E tem um suspense Tem um lance Você que está escrevendo? Você que está escrevendo? Chama-se o Aluguel São dois caras Que alugam um apê Meio sem saber O mesmo apê E aí rolam Os lances Baleiro Fala com a Fernanda Torres Mulher do Andruxa Andruxa dá uma lida lá Para ver se A conspiração Pode produzir Já fizemos várias coisas Pois é Então leva nos lugares Onde você já Fiz com a Andruxa E a Fernanda Gêmeas Que é muito legal Um personagem Sério Maneira Esse filme é muito maneiro Gêmeas Gêmeas Ô Ivandro Tu vai estar com o Juba Não vai? Vou Então assim Eu vou dar uma dica Para o Juba Aqui ó Mais cabelo Atenção Mais cabelo Mais cabelo Alô Juba Juba Sua salvação Está no mais cabelo Aleluia Chegou Mais cabelo O Balvinho Salvador Esteve aqui Ele fez E ele é um dos donos Do mais cabelo Meu irmão Ele fez o transplante Que faz Transplante É linda Agora é tudo moderno Agora é tudo moderno É diferente É agora é diferente Antigamente cortava Tirava um pedaço Aqui atrás Ficava uma cicatriz Agora não Tira fio por fio E coloca aqui Fio por fio Se chama sistema FUE Se chama o nome desse método Mais cabelo Ele faz a maior rede De clínicas De transplantes E tratamentos Capilares De todo o Brasil De todo o Brasil Estou falando sério Além de ser líder De transplantes Capilares De barba O pessoal faz Transplante de barba Se você estivesse Sem barba A gente botou barba E de sobrancelha Está sem sobrancelha Bota sobrancelha A Mais Cabelo Oferece uma série De tratamentos E produtos incríveis Para fortalecer Dar volume Brilho E deixar nossos cabelos Sempre lindos E saudáveis E agende Uma avaliação Gratuita Em qualquer unidade Do Brasil São mais de 30 Clínicas De todo o país Entra aqui no QR Code Galera Entra aqui E aí você No QR Code Aqui E agende a sua consulta Vai lá Sai com uma franja Maravilhosa O que é legal O que é legal É que a pessoa Meu irmão Fica uns 20 anos Mais jovem A calvície Realmente A calvície Ela envelhece É que você rir Você tem cabelo Tu é safado Tu nunca perdeu o cabelo Ele tem muito cabelo Sempre cabelo Mas que ela nunca perdeu o cabelo Mas que ela nunca perdeu o cabelo Mas implante Olha aí o presente do mais cabelo Olha aí Aê Smooch Dá um abraço pro Malvinho e Salvador Aí Caraca É coisa boa Olha lá os produtos É incrível É isso Basso cabelo Esse aqui é para beber Tônico Esse é um óleozinho que você não vai dar esse tanto cabelo E faz muito bem para o seu cabelo Além de ser Serida em transplante capilar São mais de 30 clínicas Em todo o país Agenda gratuitamente Pois é Estamos quase chegando ao final Mas fantástico O que você tem medo Você tem medo de que hoje em dia Quais são os seus medos Quais são os seus medos Meus medos Meus medos Acho que é É saúde Quero estar sempre com saúde E o que mais Medo Não sei Medo da Ah rapaz Medo da minha cidade Não acolher As minhas filhas Como Ela me acolheu Eu tenho Eu fui num oculista Lá na Figueiredo Magalhães Eu ia Umas três vezes Assim E voltava pela praia Na pandemia De máscara Óculos Boné Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia pela praia E entrava ali no Arpoador E ia até o Leblon andando Cinco quilômetros Assim E rapaz Eu não reconhecia ninguém Nem um A esquina Onde eu vivia Sabe Onde eu cresci Não tinha um amigo Nem daqueles velhos Que não fazem nada Estavam mais ali no Arpoador E isso me deu Assim Um medo Assim E eu fiz uma letra E mandei pro Frejá E a gente fez uma música Que tá no Spotify Chamada Agora é a hora Como é que é a letra Nas ruas do Rio de Janeiro Não vejo mais Nossas pegadas É Tempos normais Pelo avesso Eu e você Eu não me esqueço É Falando um pouco disso Dessa perda Dessa Sabe Essa falta de identidade Que a cidade ficou Assim É Copacabana Assim Tá parecendo Índia É verdade Ipanema Tá parecendo Copacabana É É Isso mesmo Eu fui andando ali Pô Eu cresci ali em Ipanema Morava na Lagoa Ia pela Montenegro Hoje Vinícius de Moraes E encontrava no Garota de Ipanema O Tom Jobim Vinícius O Chico Ali na mesa Bebendo Era um Ipanema mais gentil Mais Sabe Que o Castelinho Castelinho As primeiras experiências Pô Sexuais Foram na praia Ou na prainha da lagoa Era Era Transou muito na praia Transou muito na praia Algumas vezes Era o nosso motel É É Mulher Mulher tatuí Mulher tatuí Não tinha dinheiro A gente fazia Exatamente Exatamente Era borbulhando Gluglu E aí nasceu o gluglu Pô E era muito legal Né cara Ele pô Era nossa cidade Agora ela perde um pouco A identidade Todo edifício Tem aquelas grades No meu tempo Não tinha Agora os condomínios Não sei o que É É uma pena Mas é a mudança Do tempo Infelizmente O Rio de Janeiro Tinha essa coisa Do humor Né De ser Pô Era Geraldo A turma Da Ipanema O Pasquim Baixo Leblon O Baixo Leblon Então já um pouquinho Depois Mas era Onde a gente Se alimentava Né De todas as maneiras Exatamente Então o Rio Perdeu um pouco Essa identidade Assim né Eu sinto um pouco De falta disso Você tem medo Que a sua filha Cresça E de repente O Rio não abraça Como te abraçou É Agora é muito mais perigoso Né A gente vivia de madrugada Sem perigo Até 5 da manhã Depois eu pegava um ônibus Viajava Ia pra Saquarema Ia pra Búzios Era Pessoal hoje em dia Tá saltando de bicicleta No Leblon Em Ipanema Os caras saltam agora De bicicleta Me dá seu celular Os caras estão saltando De bicicleta A maior cara de pau Tem que tomar muito cuidado Que anda em Ipanema Leblon E isso eu acho que É um descaso também Dos políticos Com esse povo mais Né As favelas O Estado não entrou ali Com escola Com esporte Com arte Pra que essas pessoas Tivessem oportunidades E não precisassem Tá roubando de bicicleta Né Tivessem educação Então acho que faltou muito Esse lado Esse olhar também Para as pessoas Menos favorecidas Menos favorecidas Você foi embaixador do Rio Não foi embaixador do Rio Você teve um negócio desse Você teve um negócio desse Que você foi Chamaram Um negócio de embaixador do Rio Não sei Não sei Tinha grana envolvida Tinha grana envolvida Sabe o que acontece Eu não ganhei Sabe o que acontece Os caras me botam Os bagulhos aqui Irmão Eu vou te falar Os caras botam Os bagulhos aqui Vocês botaram aquele aqui Ele foi embaixador do Rio Você sabe mais sobre mim Do que isso aí Bota aqui Embaixador do Rio Esquece essa inteligência artificial Eu fui Eu ganhei medalha Lá de comandador Com a assembleia Lá dos caras Então é verdade Eu, Fernando Montenegro Mas ninguém é mais cara do Rio Do que você, né Você é tipo Realmente tem uma estátua tua aqui E eu sou gaúcho Você é gaúcho Porra, aí é foda Gaúcho Eu nunca soube também Gaúcho Com esse sotaque Sacanagem Fiz uma coisa aqui Jurendi entrou aqui agora Ih, Jurendi Quem é Jurendi Pensei que ele não fosse entrar É primo da Sônia Abrão E do Léo Dias É o cara que entra aqui Vou fazer só uma pergunta de merda aqui Ele está perguntando Se você é a mesma coisa Como antigamente Fazer o glu-glu Fazer o glu-glu Fazer o iê-iê Que você era Essa pergunta é pra você, pô Ele deu a pergunta dele pra mim Me diz uma coisa aqui Estamos quase terminando aqui, né Bicho, pô O Evandro Que audiência que o Evandro está dando aqui Porra, está bombando Realmente, cara Que isso, está bombando Posso falar? Está bombando Não passou de mil e tantas pessoas aqui Sempre constante Que às vezes entra Mais de cinco mil pessoas Muito mais Isso aqui é do Iaman Aquele hambúrguer que a gente comeu aqui antes Ah, do Marcelo É Vamos comemorar aqui nosso encontro Tomando um Império Posso dar primeiro aqui o Iaman? Pode dar o Iaman 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 Pode comer lá Mas Fala aí, Serginho Da direita Dois Eu quero dar um depoimento É o seguinte Fala, Serginho Pô Tem o Evandro hoje aqui Pra mim O Evandro Além de ser um grande brother Um grande amigo Pô, eu comecei no menino Eu nem também era artista Nem você era artista É E a gente fez o menino do Rio Junto com o André De Biasse Nosso diretor Antônio Calbon Porra, a gente teve uma experiência maravilhosa Foi lindo Claudinha Magro Daniela Bocho Cissa Guimarães Era só parceira do filme Vocês eram casados no filme Isso Então, porra Quando eu vejo você Quer dizer Eu vejo você Eu lembro de toda aquela história lá Do menino do Rio Que a gente Pô, nem era A gente não Teve a oportunidade de fazer o filme Porque a gente era amigo do André Né Lá, lá, lá Tanto que no roteiro do filme Eu falei pro André André Alguém tem que morrer no filme Pra dar aquela emoção Aí eu falei Mas como morrer? Eu falei Meu irmão, mata alguém Pra dar aquela emoção Pra todo mundo chorar Só não mata eu, meu irmão Aí morreu o Ricardinho Graçadelo O Pepe Ô, Pepe Você era o cara Não entra não O nosso mentor Não entra não, Pepe Então, porra Tá batendo muito É muito É muito prazeroso A gente olhar pra trás Pô, legal Quando eu fui lá ganhar A minha faixa preta Pô, eu fui lá Tu foi lá Falei, pô Tu é ligado em tudo Que é esporte, né, bicho Você gosta dos esportes, né, Bray? Eu adoro É no teu sangue, né, Bray? Fiz capoeira Fiz judô Fiz jiu-jitsu É Surfe, futebol, né E agora tá jogando Bola no buraco Futebol Fute e golfe, pá E você sempre foi esportista Você sempre gostou dessa parada Sempre, cara Sempre adorei Sendo que você botou a arte do show Você chuta uma bola no bagulho, né Pá, 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 pá É Então quando ele veio aqui Eu falei, pô, meu irmão A gente vai recordar aqui Pô, eu acho uma delícia Pra mim Fã dos dois Desde garoto Pô, legal Então, pô, ver isso aqui Pra mim já é um... Pra tá aqui Então é melhor ainda Pô, fui ver também a peça do Renato Tá arrebentando Minha filha já Foi três vezes sua filha já E ela era fã do filme Então ela canta todas as músicas Em inglês Que maravilha Perfeito Maravilha E o que a tua filha Você tá levando ela Pelo mesmo caminho seu? Ela vai se tornar atriz Cantora? Não, elas fazem o caminho delas, né A mais velha Tenta ser atriz É atriz Escreve, dança Duas, duas filhas Mas da mesma esposa? Não, não De duas esposas É As duas têm uma veia muito forte de artista Assim, de arte Essa de 16 também tira música Canta pra caramba Me surpreende As duas, né Mas na minha época Eu até falo isso pra elas Eu sinto muito a falta assim De grupo, de banda, sabe Eu sempre fui assim De time de futebol Turma de praia Tudo seu veio de grupo, né Veio de grupo Tanto que quando a Blitz acabou Eu fazia um chacrinha Carreira sola Eu achava uma merda Aquela Uma solidão Você ali sozinho Não tinha ninguém pra comentar Então E aí eu falo isso pra ela Que é muito difícil Mas quando você tem meias ideias É legal somar com um parceiro Ou construir uma coisa em grupo Assim É a minha maneira De achar Tem gente que tem outra fórmula Mas Sempre aconteceu assim pra você É E aí eu torço muito Pra que elas achem uma parceria Sua turma Pra dividir essa coisa E somar Então Ela vai achar É um caminho difícil Mas é maravilhoso O Evandro O que que você Quer dizer Você Porra Você já fez de tudo Você foi um cara que Explodiu com a banda Blitz Foi fazer show em Moscou Fechou no Japão Fechou na Europa Fechou em tudo que é lugar E hoje está fazendo novamente Sucesso com a banda Blitz Porra Eu vi a matéria Você viu o Fantástico A matéria que fizeram Vi 40 anos de Blitz Ano passado Fazendo show aí Pra 20 mil pessoas Pra porra 30 mil pessoas Quer dizer Voltou aquela história Muito legal Voltou Parece que é um filme Eu até costumo falar Que música boa Não tem prazo de validade Mas é verdade Você ouve um Frank Sinatra Um Beatles Exatamente Então a gente tem a sorte De ter músicas Que caíram Assim no gosto Do público Músicas Que a gente gosta De tocar É por causa da boa música Que infelizmente Se perdeu um pouco Mas eu acho Um perigo Você Achar só que aquela É Eu acho que Tem coisa boa agora Tem que continuar Fazendo E mostrando O que a gente Fez E o que a gente Tá fazendo agora Acho que isso Mantém o artista Vivo Querendo procurar Cada vez mais A interpretação Melhor Daquela música Você já cantou 3 mil vezes Mas essa noite Vai ser mais legal Porque o cara Vai dar aquela Pratada Naquela hora Ou você Vai dar um ar Naquela palavra Então acho Isso é o teatro Cada dia é uma coisa Cada dia é uma Cada show é o show Você acha que é igual E não é Nunca é igual Nunca é igual Isso que é bacana Eu puxo Essa adrenalina Esse nervoso Assim Para 20 pessoas Ou para 200 mil Que legal Eu acho Que você tem que estar Nervoso Com grilo Se der alguma merda Mas eu prefiro Entrar assim Tem que ter o friozinho Na barriga E puxar esse frio Desses shows Que vocês tem feito Essa turnê Qual foi o mais marcante Vocês tem feito Os shows Que porra É multidão de gente Qual você Depois da turnê De 40 anos A gente botou Um apelido De turnê sem fim Que eu acho Que é isso mesmo E começou No circo voador Essa turnê Agora E a gente fez Um show lá Emocionante Do caralho E agora Fizemos Em Belo Horizonte Também no Palácio das Artes Foi Puta Aquele chato É maravilhoso Foi demais E no Araújo Viana Em Porto Alegre Puta Esse explodiu Eu vi Nossa Foi demais Então a gente tem Deu Coincidiu Do final Da pandemia Aquelas lives Chatas Pra caralho Você acabava A live Pum Aquele silêncio E agora A gente sente Isso Que o artista Tá querendo O jogo E a plateia Tá com brilho Nos olhos Querendo ver Então Tá uma comunhão Assim Muito maneira Ficou reprimido Coisa de De mostrar O que a gente Fez O que a gente Tá fazendo Isso é O grande Tô falando aqui Pra você fazer Uma música com a Anitta O que que tu acha? Acho ótimo Pô Do cacete Sensacional Tu é chegado no funk Tu gosta do funk Eu gosto da Anitta Eu acho ela muito foda Ela é foda Eu acho ela muito foda Quem não gosta dela É uma artista especial Especialíssimo Eu consegui uma coisa Que nenhuma Ia ser sensacional Fazer Uma música com a Anitta Ainda faço uma tatuagem Igual a dela Ô Evandro Você é um cara Que faz compra Da tua casa Como é que é isso aí? Você Você sai pra fazer compra Você Faço também Faz? Faço também Eu duvido Eu duvido Que não tenha Um supermarcés Perto da tua Aí está Supermarcés Eu duvido Porque o supermarcés Tá em todas Em todos os lugares Porque o supermarcés Pra quem não sabe É só no Rio de Janeiro Só no Rio Mas tá dominado Dominou o Rio de Janeiro Evandro Dominou o Rio de Janeiro E hoje é aniversário do Paulo Hoje é aniversário do Paulo No supermarcés O que é o Paulão da regular O dono do supermarcés Um beijo no teu coração Paulo Que você continua A fazer esse sucesso maravilhoso Que é o nosso supermarcés E se você entra aqui no QR Code Como é isso? Você vai fazer parte Do superclube supermarcés O supermarcés Tá aqui Que é o aplicativo Onde você vai ganhar Muitos benefícios Muitas ofertas Muitas ofertas Muitas coisas Tem aqui até Economiza din-din Todo mundo quer economizar din-din Todo mundo quer economizar din-din Quer qualidade e economia Tem receitas pra você aqui Cozinhar uma coisa gostosa Na sua casa E tá rolando uma super semana Da limpeza, Sérgio E como é que é o... Ah, só produtos de limpeza E a preço de banana, meu amigo Assim que é bom Tudo é Tudo limpo e barato Tudo baratinho Tudo limpo e barato Superclube supermarcés Supermarcés Tá aqui na palma da sua mão Muitas ofertas Muitos descontos Quando chegar no caixa Você só dá o seu CPF Que já entram todos os seus descontos lá Muitos benefícios Né? Olha, eu estive no supermarcés Agora, na semana passada Eu vou todo dia quase As pessoas Só trabalham de bom humor lá É impressionante Parece que todo mundo Gora na loteria Todo mundo de bom humor Sorrindo Te recebendo com carinho Isso que a gente quer A gente quer coisa de qualidade E barato Barato Economizar, Didi É supermarcés É preço É perto É supermarcés Eita Tá boa E vamos tomar uma império Ah, império Ah, império Império É puro malte É puro malte Império é puro malte Melhor cerveja do mercado Se você entrar nesse QR Code aqui Você vai ver a websérie Essa série é maravilhosa Que é outra prêmia Websérie da lei A lei da pureza Da cerveja Vai mostrar pra você Como é que a cerveja é feita Isso Ela tem um diferencial A império tem um diferencial Quando você vai fazer um encontro Você pede uma império Tudo fica mais bonito Fica mais alegre Quem é feio fica lindo Sim Quem é feio fica lindo Fica colorido Porque a império É puro malte É água É puro malte Esse no QR Code Você é nosso convidado Pra entrar nesse QR Code Você vai ver a websérie Da lei da pureza da cerveja Como é que o Cid Moreira falaria? Ela é feita com O Lobo de Haldá Ah, é fantástico Oi, Eduardo Todo artista que vem aqui Todo convidado Antes de falar do teu livro Tem direito a fazer duas perguntas Pra gente finalizar aqui O nosso encontro Que eu sei que você tem Pra casa dormir cedo Que eu sei que, porra Você dorme cedo A primeira dama já tá ligando aqui Falando Devolve meu amor Devolve meu amor Eu tô aqui esperando ele Me diga uma coisa Você tem de fazer duas perguntas Você pode perguntar O que você quiser E nós vamos ser obrigados A responder Você pergunte para Renato Rabeira E para Sérgio Malandro Você escolhe Quem você quer escolher E fazer primeiro E agora vai na tua criatividade É a vingança Do convidado A vingança Do convidado Caraca, bicho Pergunte o que você quiser Qualquer pergunta Qualquer pergunta Claro, porra Você tem liberdade Pra perguntar o que você quiser Porra Porra Só que coisa Deixa eu ver Se quiser perguntar Uma pergunta também Para os dois Também pode perguntar Ah, uma para os dois É bom É, também é boa Faz um Sai mais rápido, porra Religião Religião O que sabe sobre religião O que sente sobre religião Qual é a sua fé A minha fé As pessoas perguntam pra mim assim Qual é a sua religião Eu falo Eu sou Jesus Porque Jesus está em todas Eu já fui no Chico Xavier Conheci o Chico Xavier Porra Adorinha o Chico Xavier Maravilhoso Eu já fui Eu sou católico Eu lembro que fui Batizado por meu catolicismo Mas não bate um tambor Se tiver que bater um tambor Eu bato um tambor também Boa Nunca bati um tambor Mas respeito muito E eu já fui uma vez Na Mãe Pedrina Já faleceu A Mãe Pedrina É uma pessoa muito generosa E estava Eu lembro Eu fui no dia da Nossa Senhora E era dia da criança Então é o seguinte Eu cheguei à conclusão Que tudo Vai em Jesus O evangélico é Jesus Eu gosto muito de ouvir As músicas evangélicas Eu tenho várias Da minha playlist aqui Eu acordo Ouvindo várias músicas bonitas Então eu sou Jesus A minha religião é Jesus E a minha religião é o seguinte Fazer o bem Tudo que a gente faz nesse mundo É porque a gente merece Se você faz o mal Você vai ter o mal Se você faz o bem A vida é sagrada A vida é sagrada É só a pessoa que É bem isso Eu sou universalista Eu gosto de tudo Sou curioso Eu vou a qualquer lugar E todos os lugares Me trazem alguma coisa É isso aí Energia positiva Exatamente Levandro Mesquita Esse livro maravilhoso Que você hoje nos deu de presente X tudo Fiquei muito feliz também Evandro Mesquita Esse livro É um livro que fala Sobre que assunto São contos São contos São contos Aqui Dá um close aqui no livro O primeiro Já que a gente falou em religião A primeira vez que vi Cristo Ele falou um palavrão E é uma história sobre um circo Que tinha numa cidade chamada Cinco Lagos Que passava as férias E a gente foi domingo Era num campo Ah, não vou contar não Se eu for Conta, porra É grande Um pedacinho você conta, porra Não, é que o circo do interior Tinha uma peça de teatro Era um alto de Natal Não sei o que E era aquele circo Que a mulher Que atirava a faca Era a bilheteira Sei, sei O trapezista Era o cara dos cachorros E eles faziam Um alto de Natal Tinha um negócio De crucificação de Cristo Então o cara dos cachorros Tinha um cabelo maior Uma barba Fazia o Cristo E era elevado E eles botaram o Cristo Numa lona Nuns caixotes Assim Crucificaram os romanos Aquela mini saia de cor E amarraram o Cristo E Nossa Senhora Embaixo chorando E a cruz começou a ficar Funciando E o Cristo falou Segura essa porra Segura essa porra E ele caiu de frente Pá Pô Com o nariz Sangrando Caiu de frente Amarrado na cruz Isso marcou muito Vamos ver o livro Agora o nosso ping pong Pra terminar Vamos aqui agora Ping pong Ping pong Ele voltou Futebol Futebol ou surf Futebol Futebol Pelé ou zico Pô Pelé Pelé Pulacha ou bolo Boa Luciano Você me dá Uma bolacha Cueca ou calcinha Cueca A gente tirou cada uma Ué Tá aqui Tá aqui o bagulho Vou perguntando assim Big Brother Big Brother ou Fazenda Big Brother Big Brother Novela ou série Série Filme dramático Ou filme humorístico Filme bom Filme bom não tá aqui É filme dramático Ou filme humorístico Porra Então vou no humorístico Peito ou bunda Porra É Essas perguntas São bem incoerentes Jurandir Jurandir Peito ou bunda Peito Vai no peito Vou no peito Meteu os peitos E agora pra terminar O que você não pode ouvir Quando está fazendo Amor Que te brocha O que você não pode ouvir Caralho 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 É boa Muito boa A melhor resposta aqui A melhor resposta aqui Foi a do Wolf Maia Que você não pode ouvir Quando eu estou transando Que alguém fala no meu ouvido Qual é o meu papel Porra Ô Evandro Divulga a tua rede social Divulga o teu projeto A Blitz agora Vai pra onde agora A Blitz pra o pessoal saber Blitz vai pra aqui Pro Qualestays No dia 25 Sábado agora Sábado agora Compre É simples Vai ser demais Porra Cara não sei Não sabe qual é Mas o pessoal procura aí Então dá um google aí É simples É simples Qualestays que é do nosso Qualestays Onde era o Metropolitano Metropolitano Via Parque Aqui no Rio de Janeiro E depois a gente vai pra Belo Horizonte Belo Horizonte não Porto Alegre E segue E segue na torneça Enfim E o Léo Jaime vai estar também Nessas outras ou não Não É só aqui no Rio Que o Léo Jaime vai abrir Vai fazer o primeiro show E aliás Léo Jaime está convidado A vir aqui Léo Jaime Léo vai render muito aqui Pô não Léo Tive com ele Agora Sábado Ele esteve lá na peça E tal Então já está feito o convite Força lá pra ele Vixe a tua audiência Realmente a tua audiência Está muito boa Queremos agradecer a audiência De todo mundo Obrigado galera Vocês estão vendo De todo lugar De todo mundo aí Valeu O meu tio Evandro É um sucesso Olha aí Que bom Vem a Blitz pra Portugal Pessoal Sônia Pinho Tá pedindo Vem pra Blitz Já foi a Portugal? Eu quero Já fomos a Portugal Fechou em Portugal? Fiz em Porto e Lisboa Sucesso geral Foi sensacional Aonde você já foi Que vocês não foram Já foi para os Estados Unidos Fazer show A Blitz já foi? Já Aonde vocês fizeram? Nova York Orlando New Jersey Massachusetts Pô fez tudo isso Maravilha Boston Fez Itália também? Não Itália não Tem que levar a Blitz Pra Itália É Espanha e Itália Eu queria muito E Rússia Já fez a Rússia? Já Já fez lá em Moscou Já O pessoal está te mandando Todo mundo aqui mesmo Agradecendo Agradecer também As pessoas que estão escrevendo Aqui O Sidney Alves Márcia Vieira Mayara Santos Cleice Luiz Sidney Alves Antônio Henrique Galera toda aqui Ritinho Holanda Carlos Roberto E toda essa galera Que está ligada aí Na gente aqui Sempre É verdade Tem um número É muita gente Todo lugar do mundo O Evandro Quem está te mandando Um beijo aqui É a graça da Carcista Carcista não tem carro? Tenho Então Carcista A maior empresa De rastreador De proteção veicular Da América Latina Sempre fui sua fã Sempre adorei você Fui em vários shows seus Você é sensacional Continua bonitão Continua um gatão É a nossa presidenta Da Carcista Oba Quero uma Carcista Aí Se você tem moto Se você tem motocarro Não deixe de botar Carcista no seu carro Porque é proteção veicular 24 horas A maior empresa da América Latina Boa O Evandro É isso galera Então quero agradecer A todos Que nos assistiram aqui Essa audiência maravilhosa Que bom E desejar a você Evandro Você é irmão Obrigado Sucesso Continue assim Sábado vou ver se eu vou lá Assisti-lo Depois da peça Porque a peça é 4 horas da tarde Então dá pra ir depois Um craque da porta Sensacional Olha aí ó Sexta-feira eu tô indo pro navio da Xuxa Vou fazer um show Manda um beijo pra ela Acho que eu mandei mesmo O maior carinho Sensacional Sensacional A Xuxa vai fazer 60 anos Maravilha Vamos fazer um show No navio da Xuxa Vamos comemorar o aniversário dela Vai ter show da Cláudia Leite Da Daniela Mercury Vai ter show do KLB Vai ter show da Glória Groove Glória Groove Vai ter show do nosso querido Maridão Juno Juno Filhos de Ninguém Vocês vão até onde? Caribe? Não É Santos Rana dos Reis Buzos E volta Vai ter a festa do Vermelho Vai ter a festa do Arco-Íris Vai ter a festa dos anos 80 Vai ter o Vermelho Tudo dentro do navio Vai ser uma loucura Eu fiz um cruzeiro desse De Santos Até Búzios E aí? Meu irmão É meio que isso Isso aí É Eu enjoei pra caramba Por quê? Tudo passou mal? Porra pra caramba Por quê? Vomitou? Sei lá Vomitei pra caramba É E graças a Deus Eu assinei lá Pra descer em Búzios Quando chegou de manhã Em Búzios Foi demais Alívio É porque eu sou ruim de barco Tu vê quando o cara fica rico Não se acontece Quando o cara fica rico O cara começa a enjoar Porra O cara mesmo Eu conheço o cara da época Que o cara subia em coqueiro O cara subia em coqueiro E saco a arema Porra Andei no veleiro do Arduino Colassante Porra Tu tá de sacanagem O cara era pobre Porra Não tinha nada Subia em coqueiro Pegava onda Mesmo Com o pressure de isopor Agora navio Ai fui no navio Fiquei enjoado Ai fiquei enjoado No navio Ai parei em Búzios Porque fui embora Porra O cara era cascabrosa Foi jiu-jitsu Agora veio com essas conversinhas Ficou enjoado Tu tá de sacanagem O cara andava de canoa Meu irmão E olha E vamos fazendo um brinde aqui Ao Rei do Mate Que tá aqui com a gente Mandando um abraço Pra você Dizendo que porra Que te adora E que porra Rei do Mate Tá sempre aberto pra você Esses pãesinhos de queijo Maravilhosos Rei do Mate É isso aí Esse já tá geladinho Mas quentinho É uma maravilha Eu comi quentinho Aqui enquanto o pessoal trouxe Maravilha Agora o Rei do Mate Ele apoiou Lá no nosso filme Tem uma hora no filme Que aparece o Rei do Mate Ah é No Malandro É raro que deu certo O filme do filme é bom Ah é Vai ser lançado agora No segundo semestre Filmão Filmão Muito legal Daltal Filmes Daltal Filmes É a bela-bela-drama A direção do Marco Antônio Carvalho Puta de um diretor Uma história muito boa É muito legal O Cico participou A Xuxa participou Porra A Nani Pippo O André Matos Porra O Lúcio Mauro Filho Lucinho O Fernando Caruso Porra O Rabelo participou É eu O Marrom participou Está no cacete o filme É muito legal O filme é muito bom Vai ser lançado No segundo semestre Pela Daltal E no próximo Eu vou te convidar Para tu ir Mas tu vai Porque tu é difícil Para tu vir aqui Puta que pariu Porra A Mary Porra a gente está Um ano tentando Um ano A Mary A Mary era ruiva Ficou morena Ficou loura Falou assim O Evandro só enrola Ele está na turnê Ai Sabe o que aconteceu? Ele ia vir Mas ele enjoou no barco Ele enjoou no barco Ah Ele ficou enjoadinho No barco Ele está vomitando O barco parou Em Búzios Aí eu Fumecei a vomitar Porra O cara estava no pia Meu irmão Porra O cara era da esquadilha Da fumaça Está maluco Meu irmão Porra Amigo do Bob Marley Jogou bola com o Bob Marley Paulo Suprimento Porra Paulo Suprimento Paulo Suprimento Porra Vai enjoar no barco Meu irmão Muito bom Vamos aplaudir Nosso Evandro Mesquita Agora 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 Evandro O que você achou Dessa produtora AGR Podcast AGR Olha a estuqueira É Beto Guimarães É Beto Guimarães O rei do poker O rei do poker O rei do poker Estou sabendo O rei do poker Cada vez mais rico Só ganha 12 câmeras para você Muito legal Não é bacana? Sensacional Não é bacana? Porra Todo mundo que vem aqui Adora Porque o pessoal Que não só Recebe com essa qualidade Mas recebe com muito amor E carinho E com pão de queijo Pão de queijo Do rei do poker Não vai errar o nome Não vai errar o nome Já falei antes dele falar Ele erra o nome Já falei antes dele falar Pera aí O pessoal está perguntando Para mim aqui Se eu vou fazer show No Piraquia Vou fazer show No Piraquia Eu fiz outro dia Então Eu vou fazer show Mas já está tudo vendido Já venderam tudo Já esgotou tudo Já fiz dois shows lá Agora há pouco tempo É legal no Piraquia Muito legal Conheço o Comodoro Dia 31 sexta-feira Como é o nome do Comodoro? Esqueci Mas é Comodoro O nome lindo Esqueci Que fase que ele está vivendo Ele fica enjoadinho no barco Ele esquece Eu esqueci de Oliveira Ele esquece Puta dica Eu fui com o PC O PC que me apresentou ele Joga bola É gente boa pra caramba Fiz um show com The Fabulous Tab Que é uma outra banda Que eu tenho De sons dos anos 70 E fiz com a Blitz Também lá Sensacional O Piraquia Eu fui expulso Do Piraquia Quando eu tinha 15 anos E agora eu vou voltar Ao Piraquia Como convidado Mas vão pagar pra você ir Você lembra disso? Porra Eu me lembro de um lance assim Que os caras mais velhos Pegavam a gente E jogavam dentro da piscina Aí eu deixei minha carteira Eu vi que os caras iam me pegar Eu peguei minha carteira Deixei num vaso assim E os caras me jogaram na piscina Aí saí Tudo bem Aí fui pegar a carteira O vaso estava cheio d'água Joguei a carteira Puta 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 Piraquia era demais Puta Piraquia era demais Eu joguei muita bola Eu representava o clube Jogava bola Joguei muitos campeonatos Piraquia Juntava judô Fiz judô também lá Conhece o Gama E o Virgílio Caramba E o Jorginho França também É Porra Muito legal No dia 31 Estou lá indo fazer show lá No dia Maravilha No dia 31 Agora vou Dia 24 Agora vou pro Davi O da Xuxa Opa Dia 31 faço lá no Lá no Piraquia Esse show já está esgotado Leva uma boinha No navio De segurança Lá tem Lá tem Lá tem Por que você está me falando isso Porra Vem cá A gente convida o cara Vem cá Bicho A gente convida o cara Porra Eu me preocupo com você Tem que ver Se liga onde está o boy Pô Essa Isso aí foi derrubada Vocês escolheram o bagulho Sacou Vocês escrevem Não precisava nada disso O cara nunca fez filme nenhum Só fez um filme Que não estava aqui Que a A brasileirinha Menino do Rio Não está aí Menino do Rio Não está aqui Menino do Rio Não está aqui Enfim Produção Nunca mais isso Vocês estão de sacanagem Meu irmão O que é Banda Coelho Banda Coelho Banda Coelho Banda Coelho Banda Coelho O Flow Podcast Que legal Tamo com o Tuco Estávamos falando do Evandro Agora mesmo O show é parceiro Tem? Ele teve uma banda Banda Coelho Banda Coelho Você teve? Isso deve ser alguma coisa De brincadeira ali com o Lucinho Ele transava que nem coelho Na época É isso Ele transava que nem coelho Ele era famoso rapidinho Acabava Que maravilha Você está tocando gaita ainda Você sabe tocar aquela gaita Porra Aí eu toquei no filme Pô, tocava É, porra Não, toca até hoje Na Blitz também Tu toca gaita Tu toca aí na saxofone Tu toca também saxofone Não, não Sax abandonou Mas tu tocava Não, não Nunca tocou também Nunca tocou Porra, você pegou Essa aqui Toca sax violino Caralho, bicho Estava escrito lá Porra Aqui, ó Essa porra aí Acabou essa merda Aqui, ó Jogue isso no cima Toca na cara dele Porra, fala que o cara Toca saxofone Sério, nada, bicho Porra Vamos terminar isso aqui Porra aí Mamma mia Entrou em abril, hein, galera Simpla 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 Mamma mia Em abril São 10 horas e 21 minutos Porra Nós ficamos contigo aqui 2 horas e meia Tem mais Que isso, cara Eu acho que era 45 minutos Olha a recomendação aqui da Mary Pelo amor de Deus Não atrase Ele é muito profissional Ele falou que vai fazer só de 8 às 9 Porque ele tem um compromisso De 8 às 9 Você chega Você chega Tanto que começou na hora Evandro Mesquita De 8 às 9 Nós aqui no nosso papo bem de malandro Caramba São 10 e 22 Tá vendo, Mário? Ficou 2 horas e 20 Com uma puta de uma audiência E é verdade E é verdade É bom É inscrito É porra demais Prazer Fique ligadinho na gente aqui Valeu Se inscreva no canal Amanhã tem Irã Malfitano aqui, hein, galera Amanhã 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 também Ao vivo também? Ao vivo Irã Malfitano Amanhã ao vivo aqui 8 horas aqui Na GR Podcast No Papagaio Falante Beto Guimarães Beto Guimarães tá aqui hoje O pôquer Como é que é o pôquer? Você ganhou que lugar lá? Quinto lugar? Quinto no geral Pô, você tinha que ter tido aula com o Sérgio Estadeu Que é meu filho Que já foi campeão carioca, pô Hein? Meu filho já foi campeão carioca com o Sérgio Estadeu, pô De pôquer? É, de pôquer, já foi, pô Que isso Vice campeão Ele também já foi O Beto também já foi O Beto Tem um padre lá Que tá jogando pôquer É viciado em pôquer, né? Tem um padre Porra, um padre? É, tem um Não, tem um Falar que tem um padre Ele joga e se confessa É, pô Eu fico imaginando Ele é viciado Não, tem um padre que é viciado lá em Hóstia Não é? Em Hóstia? Ele aposta a Hóstia? Não, é em pôquer Um ano Quarta-feira Ao Betpix Ponto e o Ao Betpix Ao Redpix Ponto e o Ao Redmatch Ao Império É isso Ao Iaman Ao Iaman Mais cabelo Eu já falei Mais cabelo Você pode sair da sua agenda gratuita O Supermarket É Preto e Perto É Supermarket É Supermarket A Império Nossa Império Que tudo fica mais bonito E vamos aplaudir O nosso querido Efésio Mesquita Se você tá triste Não fique triste Porque o homem não morre Quando ele deixa de existir Ele só morre, Evandro Quando ele deixa De sonhar Valeu, papagai Sou o Ben E me disse Eu sou o Ben 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 Eu sou o Ben